O professor Júnior está licenciado em bacharel em física pela UFBA, mestre em ensino de física e doutor em história social pela Universidade de São Paulo, é professor titulado aqui da UFBA, pesquisador 1C do CNPq, na área de história da ciência. Tem pesquisado a história da teoria quântica, a história da física no Brasil, usos da história e da filosofia da ciência no ensino de ciências. Realizou estágios pós-doutorais em universidades Paris 7, Harvard, MIT e Maryland. Em 2004, recebeu uma senior fellowship do Dibner Institute for the History of Science and Technology, do MIT, Estados Unidos. E, em 2011, foi agraciado com o prêmio Jabuti pela obra Teoria Quântica, Estudos Históricos e Implicações Culturais. Tem mais de 70 artigos publicados, 3 livros, 5 coletâneas, 48 capítulos. E, atualmente, é o nosso pró-reitor de pesquisa, criação e inovação. O professor é um dos criadores e foi o primeiro coordenador do programa de pós-graduação em ensino, filosofia e história da ciência. Ele foi convidado recentemente para fazer aula inaugural também em São Paulo, na USP, com esse tema de hoje. E, quando eu ouvi, eu disse, poxa, nós estamos aqui perto, ao lado, com pesquisadores importantes, fazendo aulas inaugurais no Brasil e no mundo. E, a gente perdendo a oportunidade, ele, gentilmente, concordou imediatamente em participar aqui dessa oficina, desse seminário, dessa sessão científica. E vamos, então, ter o prazer de ouvi-lo hoje. Quero dar um depoimento, assim, já conheci, obviamente, o professor Olival, há muito tempo, mas não tinha tido a oportunidade de ter um contato mais próximo. E, agora, como coordenador da pós e ele, pró-reitor dessa área da pós-graduação, tenho tido a satisfação de ter mais contatos com o professor Olival. E é unânime entre os coordenadores da pós o dinamismo que ele vem imprimindo a sua gestão nessa área da pós-graduação e da pesquisa, mobilizando os diversos programas de pós-graduação. E, certamente, isso se refletiu no próprio processo de avaliação que a CAP se encerrou no final do ano passado, em que os programas da UFEL, de modo geral, obtiveram um bom desempenho. E esse bom desempenho, sem dúvida, foi parte devido ao apoio que a pró-reitoria tem dado na gestão do Solival. Então, sem mais demoras, quero agradecer a presença do professor, o fato de ter aceito o convite e passar a palavra para ele. Bom, bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, agradecer a Luiz Eugênio o convite, castelhanos também, que eu acho que se envolveu na definição da data, e dizer que, para mim, é um enorme prazer voltar aqui a essa sessão. Falava com Lígia, Lígia falava que, dessa vez, vai poder assistir, porque eu acho que eu já estive aqui umas duas vezes e Lígia não tinha podido participar. Então, antes de isso, é muito prazeroso, Luiz, para mim, estar aqui no Instituto de Saúde Coletiva. Agradeço também as suas palavras gentis, o trabalho que a gente tem feito na universidade, eu acho que é um trabalho coletivo, eu acho que a Ufiba está numa fase de mais maturidade, eu acho que parte dessa maturidade se expressa no fato, agora, sem precedentes na história da Ufiba, que nós teremos consulta direta para a eleição de reitor com uma chapa única. É uma coisa que, para os mais antigos aqui, na Lígia, era impensável, é uma coisa desse tipo. E eu estou fazendo muitas referências à Lígia, porque o trabalho nosso, na pré-graduação também, durante um certo tempo, teve uma participação importante da Lígia Vieira, como nossa coordenadora de pesquisa. Mas o trabalho é duro. Por isso que Lígia disse, porque, para escrever o livro, ela tinha que largar o trabalho da pró-reitoria, não é? Mas o livro não foi publicado ainda, não é, Lígia? Eu estou comprando. Bom, pessoal, o que eu vou apresentar hoje aqui é uma coisa pouco pretenciosa. Fui motivado por um convite da Escola de Comunicação e Arte da Ufiba. Eles queriam, eu tinha dado uma entrevista na revista Pesquisa FAPESP, então, falei um pouco sobre a ciência no Brasil, sobre a minha trajetória pessoal também. E eles pediam, então, que eu fizesse a palestra, eu ajustei um pouco. E por que é uma coisa pouco pretenciosa? Primeiro, porque o próprio título já mistura notas históricas, ou seja, alguma reflexão sobre a história da ciência no Brasil, com observações atuais. Observações atuais derivam muito mais da minha experiência, da minha inserção, e não diretamente do trabalho do historiador. O historiador não é alguém que vai falar sobre o tempo presente. Sobre o tempo presente, no sentido diretamente de intervenção, fala o cidadão, o ativista, o cidadão político que todos nós somos. Claro que as coisas não são completamente independentes. O que eu vou expressar aqui de preocupações sobre os nossos problemas atuais, é também um tipo de preocupação informada pela minha observação sobre a história da ciência no Brasil. Mas, mesmo as notas históricas, muita coisa que eu vou apresentar aqui não é pesquisa minha, é leitura de pesquisas já publicadas, entremeada com alguns resultados próprios de pesquisa. E, como eu estou fazendo uma apresentação de maneira pouco formal, isso aqui não é um artigo a ser publicado, eu não vou tentar, a cada momento, estabelecer uma distinção, nem colocar a fonte, o que é que é fruto da minha pesquisa, o que é que está na literatura. Se, em algum momento, eu transformar isso num texto, aí eu teria esse desafio. Mas, ficaria muito chato uma apresentação que, a cada momento, eu precisasse localizar onde é que está a referência. Bom, então, vamos lá. Eu quero dizer também, assim, que parte da minha apresentação aqui, ela é feita com uma motivação muito forte, é uma motivação provocativa. provocativa no sentido de que nós estamos inseridos na atividade de ciência e tecnologia no Brasil, portanto, nós estamos falando da nossa própria história, dos nossos próprios problemas atuais, mas nós também somos portadores de ideias recebidas. Ideias recebidas, porque quando a gente vem para a universidade, a gente já vem com ideias, ideias recebidas porque são transmitidas pela universidade, porque são transmitidas pela literatura e eu acho que muitas das ideias recebidas nossas sobre o desenvolvimento da ciência e tecnologia na história do Brasil são ideias marcadas por insuficiente pesquisa, por insuficiente reflexão, portanto, ideias que precisam ser desafiadas. Então, eu literalmente vou carregar as tintas aqui em provocações para motivar o debate. Certamente, alguns poderão dizer que eu exagerei em algumas das afirmativas que eu quero fazer aqui. Bom, tudo isso posto, vamos adiante. Vamos falar sobre ciência, técnica, tecnologia no Brasil, não pode começar em 1500. Esse é o primeiro ponto. Todo mundo que mexe aqui com conhecimentos naturais, conhecimentos populares, étnico, não sei o que, tem familiaridade com isso. Mas, muitas vezes, a gente começa a falar de ciência e tecnologia no Brasil, começou em 1900, começou em 1808 com a faculdade, ou coisas desse tipo. Então, rigorosamente, se a gente entende ciência e tecnologia como formas de conhecimento, nós temos que puxar a datação para trás. Se não fosse por outras razões, por razões desse tipo, que parte desse conhecimento, que os indígenas que aqui viviam eram os principais portadores, parte desse conhecimento hoje é extremamente importante para o desenvolvimento atual da ciência e tecnologia no Brasil. Toda hora que você vai falar, por exemplo, química de produtos naturais, farmácia de produtos naturais, isso tem linha direta, por exemplo, com uma experiência, que é a experiência dos jesuítas aqui na Bahia, a experiência da botica dos jesuítas, que era, literalmente, uma forma de copiar aquele conhecimento que os indígenas aqui já praticavam, qual era a planta que era boa para resolver tal ou qual problema. Nós temos essa herança também presente na amostra culinária, e mesmo em áreas que são um pouco, eu diria, insuspeitas, ou o contrário, em áreas que a gente normalmente não tenderia a admitir. Não é muito fácil a gente compreender que os indígenas que aqui viviam, eles tinham formas de astronomia, formas de matemática, mas tinham. Não pretendo me estender nisso aqui, mas eu queria só, então, chamar a atenção para essa espécie de preliminar. Quando a gente quer falar, portanto, da ciência e da tecnologia no Brasil. Quando a gente vai para a etapa seguinte, que é a etapa do Brasil como colônia, portanto, aí, praticamente três séculos, nesse período, esse é um período muito problemático da nossa história. Não tem dúvida que é um período marcado pelo fato de que não éramos nação, éramos colônia, marcado pelo fato de que éramos dominados pela escravidão, pela dizimação dos indígenas que aqui estavam. Mas nós temos um problema com o nosso passado colonial. A gente não pode ter uma atitude simplesmente de abstrair ou de rejeitar em bloco o que foi o passado colonial. Nós temos que aprender com o que foi o nosso passado colonial. Se a gente olha para o passado colonial pelo ângulo da história da ciência e da tecnologia, tem coisas importantes para a gente aprender. Primeiro, coisas desse tipo, certamente o traço mais marcante é a ausência de universidades e da educação superior. Mas mesmo isso tem que ser um pouco relativizado, porque muitas vezes a gente diz assim, mas na América Espanhola tinha universidade. É verdade, mas isso não quer dizer que eles têm tido um desenvolvimento científico e tecnológico muito mais pujante do que o nosso. Por uma razão básica, que ciência e tecnologia pelos séculos XVII, XVIII, não eram desenvolvidas necessariamente nas universidades. Essa ideia da universidade como o locus privilegiado para a produção de conhecimento científico e tecnológico é muito mais recente. Remonta ao século XIX, a inspiração da universidade alemã, da universidade rumboltiana. Então, portanto, a gente tem que olhar para a produção de ciência e tecnologia no nosso passado colonial. Nós não podemos dizer que não teve desenvolvimento científico e tecnológico porque não teve universidade. Isso não se sustenta. A gente tem que olhar um pouco mais. Quando a gente olha um pouco mais, tem coisas interessantes. Essas coisas interessantes nos levam à constatação que existia atividade técnico-científica no período colonial, ainda que incipiente. Então, apenas para ilustrar um pouco, sim, na altura dos 1500, não podemos nunca perder de vista que Portugal era um reino pequeno no cenário europeu, mas tinha intenso desenvolvimento no campo da náutica, no campo da astronomia, no campo da engenharia civil e militar. E parte dessa tradição forte, ela chega até nós, na cidade como Salvador, cidade como Rio de Janeiro. Por exemplo, a força da tradição portuguesa na engenharia civil e militar está presente na velha cidade de Salvador. Nos velhos fortes, no velho traçado, todo o traçado central da cidade de Salvador é feito por um arquiteto português que chega aqui e desenha o que seria, está presente até nos termos, o Santo Antônio, além do Carmo, além das portas do Carmo, que eram as portas que delimitavam onde acabava a cidade e onde começava o fora da cidade. Mesmo na exploração da cana-de-açúcar, aqui tem técnica importante que os portugueses não podem pensar que era uma coisa trivial você pegar a cana-de-açúcar e transformar num pózinho branco que virava ouro na Europa. Tinha toda uma técnica investida nisso aí. Mas, mais do que isso, mesmo se a gente vai para um terreno mais próximo do que a gente chamaria de ciência básica, sair um pouco da área da técnica, eu queria dizer que aqui, na colônia, nós tivemos desenvolvimentos desse tipo. Eu vou citar três exemplos. O Isaac Newton, no seu livro mais importante, na Constituição da chamada Ciência Moderna, na Constituição da Física, os princípios matemáticos da filosofia natural, ele cita observações astronômicas de um jesuíta, vou voltar a esse assunto daqui a pouco, que é o Valentim Estância, que estava radicado aqui na Bahia. Se a gente vai para a tradição mais vinda da influência holandesa, no período dos holandeses aqui, nós tivemos o observatório do George McGrath, no Recife holandês, que é considerado o primeiro observatório astronômico na América. E a experiência holandesa não é só no terreno da astronomia, nós tivemos o primeiro observatório na América, também nós tivemos a primeira sinagoga na América. Coisas desse tipo. No período posterior, a formação de brasileiros em Coimbra, era eminentemente, era advocacia, não tem dúvida, medicina também, mas tinha gente formada como o Zé Bonifácio em Mineralogia. Quem estuda Mineralogia sabe o nome de três minerais que foram identificados pelo Zé Bonifácio na sua atividade científica na Europa, logo após a formação na Universidade de Coimbra. Para a gente ter uma ideia de como essas ideias mexem com as nossas visões recebidas, eu trago aqui duas imagens que, em princípio, não teríamos como misturar uma com a outra. Aqui à esquerda está o livro, o princípio matemático da filosofia natural. Aqui à direita, um dos livros, a capa, o frontispício de um dos livros do Valentim Estâncio, que, com o auxílio de um historiador brasileiro que trabalha sobre jesuítas, o Carlos Ilya Kamenetsky, a gente conseguiu fazer uma boa conjectura de qual é a paisagem que foi retratada aqui. Se vocês se derem ao trabalho de onde hoje é o Arquivo Público do Estado, que era a Quinta dos Jesuítas, e se você lembra da geografia antiga da cidade, você saía do Colégio de Jesus, no Pelourinho, e ia até a chamada Quinta dos Lázaros, pela Estrada da Rainha, era o caminho curto e direto. Se você entra no arquivo e você olha, pode ser que a gente tenha sido muito influenciado pela vontade de encontrar os traços. Até porque a gente não encontrou nenhum outro traço do Valentim Estâncio aqui na Bahia. A gente não sabe onde é que ele está enterrado, por exemplo. Mas a nossa hipótese é que isso aqui é exatamente à vista a partir da entrada. Mas só para a gente ter uma ideia do problema da nossa memória, nesse local, que é o Arquivo Público, você só descobre que o Vieira morou ali, o Antônio Vieira, porque tem uma placazinha disfarçada assim no canto, uma coisa pequena. Pois bem, então, no livro, qual é a relação entre as duas coisas? No livro, então, dos princípios matemáticos da filosofia natural, o momento em que o Brasil é citado nominalmente, é quando o Isaac Newton, fazendo cálculos com a sua nova física, cálculos de trajetórias de cometas, ele começa a citar observações feitas por outros astrônomos, usando esses dados para calibrar as equações que ele estava apresentando. Então, lá pelas tantas, ele diz, conforme o Valentim Stantz, um salvador no Brasil, em tanto dos tantos, 1658, foi observado um cometa nessa e naquela posição. E aí a pergunta é, que diabo, como é que o Newton, lá na Inglaterra, em Cambridge, soube que aqui em Salvador, tinha um padre jesuíta que fez essas observações? Porque esse padre jesuíta, ele estava perfeitamente integrado nas redes de circulação do conhecimento da época. Então, esses resultados foram publicados em notas da academia, não é academia, é chamada... Não, 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 é o órgão dos jesuítas, não é colégio dos jesuítas, o nome já vai me vir à cabeça, é sediado em Roma, não? Então, ele é publicado lá, e, portanto, a fonte da informação do Newton, portanto, não era nada que tivesse sido publicado aqui em Salvador, até porque Salvador não tinha imprensa na época, porque não podia ter, porque era proibida a colônia ter máquinas de impressão. Mas o Valentim Stantz, portanto, estava... Então, se eu quiser forçar a barra, rigorosamente, a história da física no Brasil, precursor da história da física e da astronomia no Brasil, é o Valentim Stantz, então, é 1658, 1660. Agora, é evidente que tudo isso ficou para trás, e a gente tem poucas marcas presentes no Brasil de hoje, por uma razão eminentemente histórica, porque nós não jogamos, e nos dias de hoje também, ninguém, nenhuma nação joga sozinha no cenário internacional. Então, o que aconteceu na transição da colônia para o Brasil imperial e para o Brasil república? Primeiro, quando nós conquistamos a independência, Portugal já tinha perdido relevância no cenário europeu. Tem que lembrar que a nossa independência foi facilitada pelo fato de que a corte, a coroa portuguesa, não teve meios de enfrentar o domínio napolônico. Então, fugiu, com o apoio dos ingleses, com a esquadra inglesa dando cobertura para que a família real saísse de Portugal para o Brasil. E é nesse momento, então, que, com a chegada da família real, que desencadeia um processo no Brasil que vai terminar levando à nossa independência em 1822. Então, portanto, Portugal já era uma nação menos influente. Mas, mais importante do que isso, é aquilo que o Robsbawm chama de dupla revolução nesse período. A revolução industrial na Inglaterra, que muda completamente o cenário da produção, e a revolução política na Revolução Francesa. Na outra ponta do cenário, nós temos a independência norte-americana. E, um pouco depois, o que tudo isso levaria, que são chamados, a emergência de uma nova forma de capitalismo, o imperialismo. Então, portanto, é nesse cenário, literalmente, que o Brasil, então, foi, aquele incipiente desenvolvimento foi pego na contramão. E, portanto, a gente entra no século XIX e mesmo no XX, numa situação desfavorável na competição entre as nações. Bom, isso posto, se a gente olha para o século XIX, de novo, aqui nós temos um problema de ideias recebidas. Nós somos, Luiz Eugênio, fortemente marcados por uma ideologia republicana, em que a gente tende a demonizar tudo o que foi do período imperial e santificar tudo o que foi do período republicano. É uma ideologia com graves problemas para a formação da sociedade brasileira. Primeiro porque, como os historiadores têm mostrado, a proclamação da República foi um golpe de Estado conduzido pelos militares. Então, não foi, por outras razões, não foi um gesto muito diferente do modo como esse último julgamento do Lula no STF foi resolvido. Foi resolvido umas vésperas com o comandante do Exército dizendo como é que tinha que ser decidido. Ou seja, na verdade, nós temos, portanto, um elo de ligação ao longo de todo o século XX de influência dos militares, da corporação militar, na decisão das questões políticas do país, que remonta à própria proclamação da República. Portanto, há muito mais de continuidade entre o século XIX e o século XX no Brasil do que o que a gente gostaria de ter. E, portanto, se eu olho para o século XIX, é preciso lembrar sempre isso, que a presença da família real trouxe alterações importantes no cenário da educação superior e, portanto, no cenário do desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. A criação dos primeiros cursos superiores, a escola daqui da Bahia, a escola de engenharia do Rio de Janeiro e, mais tarde, o império vai criar ou vai consolidar instituições que são instituições ainda hoje importantes e que foram especialmente importantes na transição do século XIX para o século XX. O Observatório Nacional, a escola de Minas de Ouro Preto, essa perdeu um pouco a influência. O Museu Nacional ainda é o velho, era o Museu Imperial. A melhor escola de antropologia no Brasil, durante muito tempo, era do Museu Nacional. O Museu Nacional é herdeiro direto do que era o Museu Imperial. O nosso primeiro grande estudo geológico é desenvolvido pela Comissão Geológica, do final do século XIX. E, se a gente pensar nessa ideia de que a ciência, muitas vezes, depende do apoio de um governante ilustrado, depende de um mecenas, e, às vezes, a gente sente tanta falta ali de um mecenas, basta ver, às vezes, quando muda de um presidente ou de um governador para outro, a gente sente a diferença. Se for olhar por isso, não se esqueça que o imperador era considerado, no mundo inteiro, como uma personalidade ilustrada e amigo da ciência. Outros historiadores, como é evidência desse desenvolvimento, historiadores da medicina, enfatizam isso, a rápida difusão da Revolução Pastoreana no Brasil só pode ser compreendida se se leva em conta o acúmulo que o Brasil teve na formação de médicos ao longo do século XIX. Então, tudo isso foi... Não sou um marquista, não sou como o Zé Murilo de Carvalho, que, de tudo isso, ele chega à conclusão que é preciso voltar à malarquia. É evidente que não é isso. O que eu quero aqui é contestar essa ideia de que o século XIX é um nada e tudo que a gente tem começou no século XX. Mesmo porque, se a gente for olhar essa datação, nós temos um outro problema que nós herdamos aqui muito acentuado. É muito comum a seguinte afirmativa. A universidade no Brasil... E, de passagem, a ciência e tecnologia no Brasil começou em 1934 com a criação da USP. Isso é uma afirmativa que não pode resistir ao exame. Criação da universidade, tudo bem. Você tem que qualificar o que é universidade. Porque, se for universidade no nome, tinham outras antes. Mas, desenvolvimento em ciência e tecnologia, é evidente que não. É evidente que não porque basta você ver o papel dessas três instituições que eu estou trazendo aqui, de algumas dessas personalidades, todas antes da criação da USP. Eu gosto de enfatizar o caso daqui da Bahia, pelo fato de que o desenvolvimento de medicina tropical aqui na Bahia tem início já no final do século XIX. O alemão... O nome me escapa agora. Já, já, um de vocês lembro. Mas, para além da presença e do desenvolvimento da medicina tropical, dentro dessa tradição, eu gosto sempre de frisar o seguinte. O Chagas teve duas indicações formais ao... Isso aí, é um nome que tinha me escapado. Obrigado, Goulart. Calma. Isso, uma da luz. Exatamente. Das primeiras a estudar do ponto de vista da história. Então, na tradição dessa escola, é que você vai encontrar isso. Quer dizer, das duas indicações que o Chagas teve ao Nobel, uma em 1911 e a outra em 1923, isso hoje é bem conhecido, é bem estudado. As duas indicações, a primeira foi feita por um médico baiano, Pirajá da Silva. Por que isso é importante? Não é tanto o fato de que foi a primeira indicação de um médico brasileiro para o Nobel e tal. É a gente entender o seguinte. Como é que o Nobel chegou ao Pirajá da Silva para fazer essa indicação? Foi o Pirajá da Silva que era amigo do Carlos Chagas e resolveu fazer a indicação? Isso até podia acontecer. Ou seja, qualquer um de nós pode aqui escrever para o Nobel, pega o endereço e manda uma carta indicando quem você queira. Mas o procedimento usual do Nobel não é esse. O comitê do Nobel, ele seleciona um certo número de pessoas ao redor do mundo e manda cartas pedindo que essas pessoas indiquem, façam indicações para o Nobel. Então, o processo, portanto, é o inverso. Ou seja, a pergunta teria que ser, como é que a comissão do Nobel identificou que aqui na Bahia tinha um médico suficientemente importante para fazer uma indicação para o Nobel? Aí você tem que olhar a trajetória do Pirajá da Silva. Ele era um médico baiano, que identifica o Xistazuma-Massoni, tem uma briga com o Patrick Manson sobre a prioridade dessa descoberta, mas era um cara com publicações na França, na Inglaterra, na Alemanha, com estágios de pesquisa, particularmente na Alemanha e na França. Então, portanto, nós estávamos discutindo esses dias o projeto de internacionalização, a gente tem que enfatizar isso. Ou seja, você tinha aqui um personagem completamente internacionalizado na altura do início do século. A indicação é feita em 1913. Então, tudo isso é para visualizar, portanto, que a datação de 1934 não pode ser a datação do tipo a começou a ciência e tecnologia no Brasil em 1934. E o suposto não tem a menor dúvida de que 1934 é um grande marco na história da ciência e tecnologia no Brasil. É um grande marco pela criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, pela renovação que se trouxe em campos como Física, Matemática, Filosofia, Geografia e História. Todos esses campos foram fortemente influenciados pelas missões estrangeiras que, para que vieram e que criaram os departamentos de História, de Filosofia, de Sociologia, o Bastide, o Vatag na Física, outros na Matemática, na Filosofia. Essa influência é tão forte a ponto de haver um livro traçando a história da filosofia no Brasil que chama o Departamento de Filosofia da USP um departamento francês de filosofia no ultramar, porque era como o departamento se via na época, fazendo aqui exatamente o que se fazia na França continental. Mas, mesmo nos marcos da criação da USP, eu queria chamar a atenção para um aspecto que nem sempre é muito bem explorado, que é o entrelaçamento da história da USP com a história política do Brasil. A criação da USP, ela é, antes de tudo, veja, a aspiração de uma nova universidade, nós temos vários registros em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, mas o que vai viabilizar o Estado de São Paulo e a força que o Estado de São Paulo vai empregar na criação da USP é um fato da história política do Brasil, que é a derrota de São Paulo na contra-revolução, a Revolução de 30, que é a chamada Rebelião de 1932. É quando São Paulo, então, perde a Revolta de 32, que São Paulo, basicamente o grupo em torno do Mesquita, do Estadão, terminam chegando a uma espécie de um acordo com os interventores, os interventores, particularmente, do Estado do Novo, e fruto disso, eles colocam na mesa o projeto da USP, pensado explicitamente como um projeto para renovar as elites políticas e culturais do país. Então, fazendo um pouco de brincadeira, o projeto da USP finalmente frutificou quando o Fernando Henrique chegou à presidência da República em 94. Bom, sigamos. Período da transição da Segunda Guerra, para a história da ciência e tecnologia, também é absolutamente essencial. Por quê? O uso da ciência na guerra, que não é propriamente novidade, tinha acontecido na Primeira Guerra, os historiadores chamam a Primeira Guerra Mundial de Guerra dos Químicos, pela introdução das armas químicas, e a Segunda Guerra, Guerra dos Físicos, pela introdução das armas atômicas, mas a presença da indústria, da ciência na guerra, se você vai pegar lá os trabalhos do Galileu, do Milton, do século XVII, todos estavam preocupados com o problema de balística. É um problema crucial que você aprende nas aulas de Física, não é, Carlos? Qual é a trajetória? Descobrir que aquela trajetória era uma parábola, era um problema crucial de interesse militar. Ninguém fica jogando bolinhas para cima, querendo saber onde cai. Cai em qualquer lugar. Agora, para o militar, é crucial saber que ele vai atirar nessa direção e saber onde é que o tiro vai chegar. Mas, durante a Segunda Guerra, esse uso da ciência na guerra teve uma intensidade sem precedentes, particularmente pela produção da bomba atômica envolvendo uma tecnologia absolutamente nova em um único país, os Estados Unidos, mas também os observadores da guerra viram o papel que o desenvolvimento científico e tecnológico tinha tido na guerra, tanto do lado dos aliados, quanto do lado das potências do eixo. Então, assim, para a gente lembrar, do lado dos aliados, essa segurança, estou atropelando um pouco a história, essa segurança que a gente tem hoje de voar de avião, confiado nos radares, radar é produto da Segunda Guerra Mundial. É produto, basicamente, dos britânicos e dos norte-americanos para se defender da aviação alemã. Era maneira de você identificar com antecedência onde é que vinha o avião para poder bombardear o avião que vinha chegando. Mas, um outro fato, que a Alemanha perdeu a guerra, mas os observadores sabiam da importância dos alemães na construção de foguetes para lançar bombas, como o grande projeto dos alemães, que eles chegaram a ensaiar, você lançar um foguete, lançar uma bomba do território alemão, basicamente Penemundi, que era a base militar, e o foguete cruzar a Europa e o Canal da Mancha e chegar na Inglaterra. Eram chamados foguetes V2, o precursor dos atuais mísseis intercontinentais. Mas, isso foi tão importante que a inteligência que concebeu isso, Von Braun, ele foi caçado pelos Estados Unidos, não para ser julgado em Nuremberg, mas para ser entronizado nos Estados Unidos. Se você pega a história da Corrida Espacial Norte-Americana, e como os Estados Unidos finalmente recuperam a vantagem que a União Soviética teve, chegando à Lua I, a liderança da NASA é Von Braun, alguém que serviu intensamente ao nazismo. Os soviéticos também usaram muito essa coisa, desenvolveram muito essa coisa de mísseis de lançamento, e logo depois da Segunda Guerra ficou claro que alguns países com mais capacidade podiam imitar os americanos, é como imediatamente os russos fizeram, criando a bomba atômica em 1949, os britânicos, os franceses, um pouco depois a China. Então, qual foi o impacto disso? O que é que nos interessa? Países medianamente desenvolvidos se deram conta, as elites desses países se deram conta de que não era possível desenvolver países medianamente desenvolvidos se esses países não tivessem autonomia científica e tecnológica. A diferença, veja, é que não era um cientista que estava dizendo isso, não era importante desenvolver, a diferença é que políticos, líderes de Estado, militares, empresários passaram a entender isso. E é sintomático que se você olhar a história da ciência e tecnologia em países de médio porte, mas não dos mais desenvolvidos, Brasil, Argentina, Espanha e Japão, a história é extremamente similar na prioridade para o desenvolvimento científico e tecnológico no período do pós-Segunda Guerra. A gente pode dizer que em todos esses países prevaleceu uma espécie de aliança entre cientistas, políticos, militares e empresários nacionalistas. Então, é contra esse pano de fundo que a gente vai entender o que aconteceu no Brasil. Aquilo que muitos dizem que é uma espécie de um primeiro período áureo do desenvolvimento científico brasileiro, que é o imediato pós-guerra e, principalmente, o segundo governo Vargas. As marcas desse período estão presentes nas várias instituições que nós conhecemos. No Rio de Janeiro, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, fortemente motivado exatamente pelo desenvolvimento da física, da física nuclear, a criação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos, a criação de agências federais voltadas para o desenvolvimento em ciência e tecnologia, são exatamente dessa época a criação do CNPq da Capes, no segundo governo Vargas, a criação de uma empresa estatal para exploração de petróleo. Então, portanto, a conclusão que eu tiro, mesclando história com história da ciência, é essa. O que a gente chama de Era Vargas, que é basicamente expressa, simbolizada no ícone, que é a figura do Getúlio Vargas, essa era, ela é também marcada por alguns desses nomes. Ou seja, era Vargas, é Vargas, mas é também César Lattes, é o Brigadeiro Montenegro, que foi a liderança por detrás da criação do ITA, Anísio Teixeira, por detrás da criação da Capes, e o almirante Álvaro Alberto, por detrás da criação do CNPq. Bom, aqui eu introduzo o primeiro elemento, que eu diria assim, mais um dos elementos desconcertantes. Se você tentar fazer uma cronologia da história da ciência e da tecnologia no Brasil, e acoplar isso aí com a história política do Brasil, essa correlação não funciona sempre. Ela pode induzir a graves enganos. Se a gente fizer uma correlação com história econômica, funciona um pouco melhor, mas ainda pode trazer problemas. Eu vou concretizar o que é que eu estou dizendo, mas eu antecipo qual é a conclusão. O desenvolvimento da história da ciência, o desenvolvimento histórico da ciência e tecnologia no Brasil, tem, como também em outros países, tem uma certa autonomia em relação ao desenvolvimento econômico, e uma significativa autonomia em relação ao desenvolvimento da história política do país. Portanto, tornando o mundo mais complexo. Para mim, o mundo seria mais simples se os bandidos fossem bandidos e os mocinhos fossem mocinhos. Eu não teria que ficar torcendo minha cabeça para entender que, às vezes, um bandido pode agir como um mocinho, e um mocinho pode agir como um bandido. Entretanto, quando a gente olha para a história da ciência e tecnologia, nesse período mais recente, que é o que eu estou chegando para ir para os, finalmente, da minha apresentação, essa quebra dessa cronologia é forte. Então, a cronologia é o período democrático brasileiro, vai de 45 a 64. Mas, se você olha para o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento da ciência e da tecnologia, aquele movimento que eu fiz referência do governo Dutra e, principalmente, o segundo governo Vargas, que vai até 54, esse movimento não tem continuidade no governo Juscelino e mesmo no governo Jânio e João Goulart. Qual é a razão? A razão é o impacto da economia e as prioridades adotadas pelos governantes. O maior impacto, o que é que é? A inflação e a depalperação dos salários diante da corrida inflacionária. Os salários, nessa época, um grande centro, que era o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, ele dependia de dotações anuais estabelecidas pelo Congresso. O Congresso estabelecia um valor de uma dotação, esse valor ia ser repetido dois, três, quatro anos. Mas os salários, aquela velha coisa de que o salário sobe pela escada e a inflação, os preços sobem pelo elevador. O efeito disso, eu vou trazer uma ilustração de um nome que eu vou falar daqui a pouco, do Moisés Nussenswaggen, ele diz exatamente isso. Então, ele é uma pessoa que vai sair do Brasil em 1960. E, nas entrevistas, ele diz, não, eu saí porque o salário que eu recebia, e o da minha mulher, que também era física, a Micheline, quando a gente pagava o aluguel do apartamento, é claro que eles moravam bem, moravam em Copacabana, está certo? Quando pagava o aluguel, não sobrava praticamente nada. Então, isso dá uma ideia do que foi a, digamos assim, o congelamento ou a defasagem salarial diante do crescimento da inflação. Então, é claro que também você tinha outras prioridades. Então, o governo Juscelino todo foi 50 anos em 5, indústria automobilística, desativação das ferrovias, empresas, prioridade para as rodovias e construção de Brasília. Então, nessa agenda desenvolvimentista do Juscelino, ciência e tecnologia não eram lá tão... Para não dizer que a coisa era tão... Em algum momento, o Juscelino foi convencido de que Brasília precisava ter uma universidade. E é assim que surge a ideia da Universidade de Brasília. Porque não estava no plano original, era ter uma capital sem ter universidade. Então, a criação da UNB é o único exemplo alguiçareiro desse período. É um período, portanto, que é o exemplo que se contrapõe a essa tendência geral. É marcado, em particular, pelo retorno do Roberto Someron, que era um grande físico brasileiro que vivia na França. Está certo? Depois eu ouvi falar que, entretanto, essa experiência teve suas expectativas frustradas com a crise política de 65. Mas, efetivamente, esse período é marcado por isso aqui. É a primeira vez que nós temos no Brasil, com todas as letras, o que a gente chama de evasão de cérebros. E aqui é importante para você deslindar. Essa evasão de cérebros vai continuar de 64 em diante por razões políticas. Mas ela teve início já em 1960 por razões econômicas. Pesquisadores, cientistas, médicos, que saem do Brasil porque as condições de trabalho eram extremamente adversas. Então, veja, aqui, infelizmente, meu viés de história da física termina falando mais alto e eu termino mantendo os melhores exemplos que envolvem a medicina. Então, na história da física, a história da física no Brasil é marcada particularmente por dois dos maiores físicos brasileiros, o Moisés Nussenzweig e o Sérgio Porto. Ambos saem do Brasil em 1960, o Nussenzweig do CBPF, o Sérgio Porto do ITA, e vão para os Estados Unidos porque o salário não pagava. Para evidenciar como isso era discutido no Brasil, eu trago aqui um livro, pouco coincidente de nós, mas um livro escrito por Tales de Azevedo, o nosso sociólogo, antropólogo aqui da Bahia, que dedicou tempo a isso e foi um dos que cunhou a expressão do título do livro, A Evasão de Talentos. Nessa época, nós tivemos comissão parlamentar de inquérito, CPI no Congresso, nós tivemos reações do governo tentando minimizar o problema. Eu quero dizer, portanto, que na história da ciência e da tecnologia no Brasil, nós tivemos um episódio pouco conhecido entre nós, por isso que eu digo assim, que na visão recebida, eu vim saber de que o Nussenzweig e o Sérgio Porto tinham saído do Brasil porque o salário não pagava as contas, muito tardiamente na minha vida, já pesquisando a história da física. Toda a minha formação como estudante de física, como professor de física, eu ainda usava os dois, mas não tinha a mínima ideia de por que os dois tinham ido para os Estados Unidos. Mas o nome do Nussenzweig, ele ajuda a ilustrar também como que essa evasão, por razões econômicas, ficou mesclada com a outra razão, que é a que se impõe a partir de 64. O Nussenzweig, aliás, diga-se de passagem, o Nussenzweig, ele é o irmão do Vitor Nussenzweig, que o Vitor Nussenzweig é o marido da Ruth Nussenzweig, que faleceu há poucos dias, que são pesquisadores de medicina, com enorme importância na pesquisa da malária, que viviam nos Estados Unidos, em New York. O que os três têm em comum é essa trajetória de que eles saem do Brasil antes de 64, por razões econômicas, e com o golpe de 64, eles olham, o Vitor, diz nas entrevistas dele, até voltou para ver como é que estava, quando ele chegou na USP, que ele viu a razia que foi feita na faculdade de medicina, ele voltou. Então, eles saem por razões econômicas e prolongam o exílio por razões políticas. O Nussenzweig, o Moisés Erte, o Moisés Nussenzweig, finalmente ele vai voltar ao Brasil em 75, eu vou comentar isso daqui a pouco, mas o casal Vitor e Ruth nunca voltaram, ficaram por lá nos Estados Unidos para sempre. Bom, passo para o outro período e aqui de novo a gente vai ver dos períodos, digamos assim, das circunstâncias da história das mais delicadas. Então, como eu dizia, a vida seria mais simples se os bandidos fossem bandidos e os mocinhos fossem mocinhos. O problema é que, às vezes, os bandidos, alguns dias da semana, eles agem como mocinhos e vice-versa, ou seja, a vida é um pouco mais complicada. Então, os militares, que, entre outros desastres para a vida política do país, eles foram responsáveis pela expulsão das universidades, de alguns dos nossos melhores pesquisadores, particularmente aqueles que foram caçados em 68, 69, mas também foram responsáveis pela expulsão das universidades, de toda uma camada de jovens ativos, inteligentes, mobilizados, que foram dizimados na máquina repressiva brasileira, ou foram presos, ou os que não foram presos foram... Toda a nossa geração foi forçada a ter uma atitude mais cautelosa, porque, enfim, o risco da prisão e da tortura era muito presente. Esses militares, quando você olha para a história da ciência e tecnologia, e você olha para a década de 70, você vai ver que teve alguma coisa que não se encaixa direito nessa imagem que eu estava brincando dos bandidos e dos mocinhos. Porque o projeto nacionalista dos militares, projeto que os economistas vão me dizer, que, no fundo, o projeto dos militares era a continuidade da etapa desenvolvimentista do Brasil, era a continuidade da Era Vargas. Aliás, o Fernando Henrique, quando chegou ao governo, compreendeu bem isso, porque ele disse, agora é preciso acabar a Era Vargas. Ou seja, portanto, se você olha pelo lado do desenvolvimentismo, do lado do desenvolvimento da economia, a distinção entre o regime militar e o período anterior é uma distinção que tem que ser relativizada. Então, a partir de 68, os militares entenderam que tinham que desenvolver ciência e tecnologia. Ou seja, retomaram aquela lição que vem da Segunda Guerra. Ou seja, olhou para o resultado da Segunda Guerra e viu, um país que não tem desenvolvimento científico e tecnológico não pode ter pretensão de autonomia. E é nesse espírito, então, que acontecem coisas desse tipo. Financiamento significativo para a ciência e tecnologia, a criação do Funtec, depois ele é incorporado ao BNDE, e finalmente se transforma na FINEP, de hoje. É o período da reforma universitária, o fim da cátedra, a criação da dedicação exclusiva, tornando as carreiras universitárias efetivamente atrativas para os pesquisadores. É o período da institucionalização da pós-graduação. Antes de 70, a pós-graduação no Brasil era uma outra história, quer dizer, a pós-graduação tal qual a gente conhece, que a gente está reunido aqui nessa sala, é algo que data no Brasil de 1970. Salários atrativos e iniciativas também localizadas. A criação da Unicamp como a universidade de pesquisa, a consolidação da COP no Rio de Janeiro, que ela tinha sido criada em 63, e do mesmo jeito que nós tivemos aqueles personagens que marcam o que eu chamei de Era Vargas, nós temos os personagens que marcam o desenvolvimento da ciência e tecnologia durante a ditadura militar. O Reis Veloso, que era o ministro do Planejamento, que foi o personagem-chave por trás disso, o Pelúcio Ferreira, que era o diretor da FINEP, o Roberto Coimbra, que dirigiu a COP, e o Zéferino Vaz, que foi o reitor da Unicamp. Para a gente entender o que eu estou chamando da complexidade, e Luiz Eugênio, entender essa coisa que eu brinco de que bandido nem sempre é bandido todos os dias da semana, veja, Reis Veloso, Reis Veloso carrega na biografia dele que ter sido ministro dos governos Mets e Geisel. Não tem como ele apagar isso. Agora, você vai ver, naquele físico que a gente fez referência aqui, o Sérgio Porto, dos físicos mais influentes que nós tivemos na história do Brasil, o Sérgio Porto diz como é que ele voltou para o Brasil em 70. Ele tinha uma posição na Universidade da Califórnia, e ele então recebe, na beira da piscina da casa dele, na Califórnia, o ministro de Estado, Reis Veloso, que chega lá e promete a ele, para vir para a Unicamp, que ele teria direito a contratar 70 doutores, um prédio e o equivalente a alguma coisa da ordem de 200 milhões de dólares para o desenvolvimento de suas pesquisas. Os militares tinham muito interesse. O caso do Sérgio Porto, ele é um ponto fora da curva, porque os militares tinham muito interesse no que o Sérgio Porto fazia, porque, entre outras coisas, na época, ele tentava usar laser para separar isótopos. E uma das chaves do desenvolvimento nuclear é a chamada separação isotópica do urânio-235 e urânio-238. Mas, veja, é só porque esse aqui é o caso extremo. Então, os outros não vieram com o ministro indo lá conversar na beira da piscina. Outros vieram, outros voltaram, como o Nussensweig, que eu citei aqui, ele volta em 75, porque o mesmo Nussensweig que chegou aqui em 64, olhou e disse, é melhor ficar nos Estados Unidos, ele chega em 75 e ele diz, agora dá para voltar. Tem salário, tem carreira, tem financiamento. E, portanto, você tem um certo movimento de volta ao Brasil, em 70, 72, 74, motivado exatamente pelo apoio à ciência e tecnologia durante o regime militar. O outro exemplo, que é o Zeferino Weiss, é uma personagem extremamente interessante. Zeferino era dos conspiradores de 64, aquele era um grande médico, criador da medicina de Ribeirão Preto, da USP, um grande pesquisador, mas era conspirador que não escondia. Se você pega a entrevista dele, que está depositada na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, no Cipedoc, ele diz com todas as letras, eu era um dos primeiros conspiradores, ou seja, em fevereiro e março, ele estava se reunindo com o governador de São Paulo, pensando em como derrubar o governo. É uma bela lição da história também, para a gente entender que conspirações para derrubar governos existem. Governos não caem porque teve um obstáculo legal no parlamento, quer dizer, você tem conspiração. O Zeferino nunca escondeu isso. Isso é até um mérito comparado com os conspiradores atuais que escondem isso. Mas o Zeferino, ele tinha a percepção seguinte, para ter uma universidade de qualidade, ele tinha que ter bons pesquisadores, independente da ideologia. Então, ele teve uma atitude que ainda hoje é conhecida na Unicamp, que era a atitude dele diante dos militares, que era o seguinte, dos meus comunistas cuido eu. E que era o seguinte, desde que você tivesse lá a sua ideologia esquerdista, mas não fizesse atividade política, se concentrasse nesse negócio de dar aula, orientar, fazer pesquisa, não tinha problema, você ficava no espaço preservado. O campo de Barão Geraldo, lá distante, até para não influenciar muito a cidade. E é isso que explica, Ligio, o fato de que você tem na Unicamp a melhor ou mais interessante escola de pensamento econômico no Brasil. Toda a escola do desenvolvimento desenvolvimentista na economia, no Brasil, no período recente, está concentrada na Unicamp, a escola do Beluso e de todos os outros. Faz parte exatamente dessa escola, é fruto desse movimento complexo que foi o Zeferino, tendo sido um conspirador, ao ser alçado à condição de, a pessoa que ia criar a Unicamp, ele teve essa atitude de buscar preservar, e, digamos assim, independente de ideologias, os bons pesquisadores. Não foi o único. Nós temos outros exemplos de condutas semelhantes ao Zeferino. Assim como também a gente tem os exemplos de condutas opostas. Então, fruto disso, nós tivemos nessa época, uma reversão, ainda que parcial, da evasão de cérebros que eu fiz referência anteriormente. No caso, de novo, na física, os três casos mais notáveis de reversão são esses três casos. Eu não falei de Souza Barros, mas posso seguir em frente. Agora eu começo a passar rápido para ir para os meus finalmentes. Luiz Eugênio, gentilmente, não me disse quanto tempo eu tinha, então eu estou à vontade para... Está certo? Então, veja, os anos 80, então, eles são marcados, volto para a história política, 85 é o ano divisor. Acaba a ditadura, começam os governos civis. Se você olha para a ciência e tecnologia, não tem tanta diferença entre o período anterior, 85, o período posterior, e incluindo, digamos assim, o período que vai entrar na década de 90. É um período em que a pujança econômica do período dos militares, do período do milagre econômico, essa pujança econômica, que foi financiada basicamente com a atração de capital estrangeiro, esse modelo fale. Lembre-se que o Brasil decreta moratório em 1982, porque as contas quebraram, e, portanto, o farto financiamento à ciência e tecnologia que vinha do período anterior começa a escassear. 81, 82, 83, todos nós que vivemos na universidade nessa época, nós presenciamos como que esses recursos começaram a escassear. Claro que, se eu estou falando de um período de 10, 20 anos, o período não é absolutamente homogêneo, então, quando acaba o governo militar, a nova república inicialmente traz esperanças, porque cria o Ministério da Ciência e Tecnologia, que agora foi descriado, foi extinto, e coloca à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia um personagem, o Renato Archer, que entendia da área de Ciência e Tecnologia e era um político forte e influente na nova república. Então, você tem uma certa recuperação ali, 85, 86, 87, mas logo depois vem o governo Collor. Esse eu não preciso falar, os que viveram aqui sabem bem o desastre, a melhor imagem que eu tenho do governo Collor no meu instituto era chegando à orientação seguinte, tem que demitir 30% dos professores. Essa medida causou sequelas no corpo do Instituto de Física que estão presentes ainda hoje. Ainda hoje tem pesquisador que é puto da vida com o outro porque acha que o outro incluiu o nome dele na lista dos que seriam demitidos. No final das contas, a sociedade brasileira reagiu e foi o governo Collor que foi para a rua. Mas o desastre disso, o governo Collor acabou a CAPES e coisas desse tipo. Então, você teve de novo um respiro com o governo de Itamar, mas o governo de Itamar logo é seguido pela era FHC. Sobre essa era, os oito anos de FHC, também eu não preciso falar, uma universidade como essa, Federal do Bahia, conhece bem, não tinha recurso, negócio de dinheiro para pesquisa, salários congelados, concurso para novo o professor, nem pensar. O professor podia morrer, podia se aposentar, a vaga voltava para a mão do ministro da educação que, excepcionalmente, abria uma ou outra vaga no período. Para não dizer que eu estou falando mal do governo da FHC, está certo? Eu tenho amigos que apoiam o FHC. No final do governo da FHC, na onda das privatizações, o governo da FHC foi sensível a uma ideia vinda da comunidade científica que era preciso associar às privatizações que estavam em curso, formas de tal maneira que as indústrias dos setores que fossem beneficiados pela privatização colocassem algum dinheiro na pesquisa. Isso é a criação dos chamados fundos setoriais. E essa estrutura começou, de fato, a captar e colocar recursos na ciência e tecnologia na fase posterior, 2001, 2002, principalmente 2003 para frente, mas o acaboço legal vem do final do governo FHC. Então, apenas para ilustrar o que foi esse século XX na ciência do Brasil, um pouco esses personagens que estão aqui. E eu deliberadamente coloquei esses porque normalmente a gente fala de cientista, fala do Carlos Chagas, fala do César Lattes, pode falar mais recentemente da nossa medalha Fildes, o Arthur Ávila, mas, por vezes, não fala da Johanna Doberheim, que é a personagem chave no desenvolvimento do agronegócio no Brasil, na região do Cerrado. É a Johanna Doberheim, trabalhando em uma das instituições desenvolvidas pelo regime militar da época, que é a Embrapa, portanto, instituições voltadas para pesquisa aplicada, é a Johanna Doberheim que identifica mecanismos de fixação do nitrogênio no solo que eliminam o uso extensivo de adubos, tornando viável economicamente esse boom do agronegócio, dos grãos, da soja, que a gente vai ver depois. O Arthur Ávila, a medalha dele é mais recente, é 2012, se eu não me engano. É a maior distinção que a ciência brasileira já teve. Mas o Arthur Ávila é fruto de uma daquelas instituições que vem do final da Era Vargas, o Instituto Matemático do Instituto de Matemática Pura e Aplicado, o IMPA. E eu coloquei também o nome do Paulo Freire propositalmente, porque nos tempos que nós estamos vivendo, a irracionalidade que está tomando conta do país chega ao ponto de você ver nas ruas faixas e frases de que a gente não quer educação inspirada para o Paulo Freire. Quando todo mundo que circula fora do país sabe que o Paulo Freire é dos autores brasileiros mais estudados no exterior. às vezes chega a me incomodar, Lígia, não que ele seja tão estudado. É porque como eu tenho o nome Freire e infelizmente meu Freire não tem nada a ver com o do Paulo Freire, eu canso de responder as perguntas das pessoas. Eu vou perguntar se eu sou parente do Paulo Freire, aí eu tenho que explicar nós somos nordestinos, ele é de Pernambuco, eu sou da Bahia, mas não somos parentes. Está certo? Bom, mas veja, não são só esses grandes personagens, não é? Se eu quero dar um balanço e fechar o século XX, eu diria o seguinte, é preciso também dizer que no século XX a ciência brasileira tem ainda dívidas que não são só da ciência brasileira que são muito importantes. A ciência brasileira não incorporou na dívida medida na ciência parcelas importantes do nosso povo. Então, eu trago dois contra-exemplos para mostrar como essa incorporação ainda é pouca. Então, eu trago dois exemplos brilhantes. Claro, Juliano Moreira, psiquiatra, baiano, negro, introdutor do pensamento de Freud no Brasil. Mas é isso, parcela dos afrodescendentes no Brasil, a incorporação dessa parcela na ciência e tecnologia é mínima. Ou, o nome da Nise da Silveira, médica, psiquiatra, alagoana, renovadora de terapias, correspondente de Jung e aqui é a participação feminina. Eu costumo dizer quando eu falo dessas duas coisas, dessas duas limitações da ciência brasileira, que hoje não tem nada de esquerdista, nada de comunista cristão, como o Amir disse que o SUS é uma ideia, é bom você saber, mas que é coisa de comunista cristão. Então, a ideia de que a ciência precisa ter, participando da ciência, mais camadas pobres, mais camadas dos países não desenvolvidos, mais afrodescendentes, mais mulheres, essa é uma ideia que não tem nada de revolucionário, essa ideia é pregada pelos mais conservadores líderes da ciência com base na ideia absolutamente clara de que a ciência ganha quando ela abre as portas para outras camadas. Ganha pela razão mais elementar que a gente pode imaginar, o Brasil é bom em futebol porque todo mundo gosta de futebol. Então, se você aumentar o número dos que praticam ciência, vai melhorar a ciência brasileira. Mas ganha também porque, ao você trazer para a ciência outras sensibilidades, outras identidades, outras perspectivas, a ciência ganha pela diversidade dentro da ciência. E, se tem uma coisa que os cientistas, meus conservadores, sabem ser, é serem darwinianos. Portanto, assim, a diversidade é importante para o desenvolvimento da própria ciência. Então, não tem nada de esquerdista, digamos assim, nesse argumento. Eu friso isso para a gente entender esse negócio de cotas, participação de milhares, não tem nada de esquerdista. É um argumento absolutamente simples. Desenvolvimento científico e tecnológico tem que ser feito incorporando parcelas cada vez maiores da população brasileira. Finalmente, antes de ir para a minha conclusão, são apenas algumas ilustrações das instituições que o Brasil produziu no século XX. Manguinhos, Fiocruz, a USP, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que eu falei aqui do Arthur Ávila, a Unicamp, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas, veja, desse período do desenvolvimento científico e tecnológico, nós temos também que incluir o SEMPES da Petrobras, que está sediado no Rio de Janeiro, sem o qual nós não teríamos tecnologia para explorar petróleo em alto mar e muito menos no pré-sal. o UTA e a Embraer, sem o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, nós não teríamos a Embraer. Essa empresa que vocês veem agora, o movimento que a Boeing está fazendo para adquirir a Embraer, é evidência do posicionamento chave da Embraer no cenário internacional de aviões. vocês sabem que nos aviões de maior porte disputam o Boeing e a Airbus, mas quando você vai para a próxima faixa, aí a disputa dura e absolutamente desleal é entre a Bombardier canadense e a Embraer. Todas essas outras empresas que a gente ouve falar, a Focke, todas ficaram para trás. E esse movimento agora é exatamente a Bombardier foi adquirida pela Airbus e é por isso que a Boeing quer comprar a Embraer. E aqui a Embrapa, que eu já falei do papel da Johanna Doberheim. A Embrapa é uma rede criada a partir de 1970 de instituições voltadas para pesquisa em agricultura. Mas também as nossas três maiores instituições de fomento à pesquisa, sem as quais não teria sido possível esse desenvolvimento que nós fizemos referência anteriormente. Duas fundações, duas instituições federais e uma fundação estadual que sinalizou um caminho do envolvimento dos estados de cada índice da federação no desenvolvimento científico e tecnológico. Agora é passo rápido, não vou falar da Era Lula porque todo mundo aqui viveu, nós temos N elementos para entender que se eu disser que a Primeira Era Dourada no século XX ou pelo menos depois da Segunda Guerra foi o segundo governo Vargas, a segunda foi o período dos militares de 70 a 74 e a terceira não tem dúvida que foi o governo Lula. Pelo sem maiores comentários o primeiro governo Dilma e a transição porque aí nós estamos muito próximos digamos assim do período atual, é difícil fazer uma análise numa perspectiva mais histórica. Eu passo diretamente para finalizar fazendo alguns comentários sobre algumas ameaças existentes hoje, ameaças existentes mesmo à continuidade desse patrimônio que eu fiz referência e expresso nessas lideranças, nessas universidades e nessas instituições. Então, veja, eu vou só enunciar os problemas e vou comentar um ou dois deles. Eu diria que nós temos um problema atual que eu diria assim, é o dilema quantidade versus relevância na produção científica brasileira. O segundo problema é que com todo esse esforço de formação o nosso número de pesquisadores ainda é muito limitado. Nós temos cerca de 1.33 por cada mil habitantes e os países que estão melhor posicionados todos têm acima de 2 por mil habitantes. Nós temos um problema do dilema do financiamento público da ciência, os efeitos da crise política e redução do apoio social à ciência. Então, comentários rápidos. O primeiro, quantidade versus relevância na produção científica. Absolutamente central, particularmente quando a gente tem essa notícia da demissão da diretora de avaliação da CAPES, a Rita Barradas, que independente de quais foram as razões de bastidores que levaram à exoneração à demissão de Rita Barradas, nós já temos uma nova diretora de avaliação com a professora da UNB, independente dos bastidores da CIE. O problema central que me chama a atenção é o seguinte, Rita Barradas foi a pessoa nos últimos anos que meteu o dedo na ferida com força num problema que todo pesquisador bem situado sabe. Esse problema pode ser sintetizado em alguns números que o Manuel Barral nos apresentou há quatro anos atrás aqui na abertura daquela semana de iniciação científica, lixa. Então, os números são mais ou menos assim. O Brasil tem um desenvolvimento extraordinário no número de papers publicados indexados na Web of Science. A gente saiu de uma posição 23º, 24º, 15 anos atrás e a gente chegou a bater na 12ª posição. Quando o Brasil chegou na 15ª, 14ª, a cada resultado era comemorado pela CAPES, pelo CNPQ e vocês podem entender o Brasil estava ali 6ª, 7ª, 8ª, economia mundial, chegou a beirar a 5ª. Então, você aproximando o volume de produção disso é um indicador excelente. Quando você vai para o outro lado, que é o lado da relevância, do impacto, da influência, medida, esses outros parâmetros medidos por qualquer indicador, o Brasil cai 10, 15 posições para trás. Se você vai para o número de citações, a gente vai para 27º. Se você vai para o número de artigos em colaboração internacional, a gente pula para trás. Portanto, nós temos um problema e é fácil de compreender por que nós temos esse problema. Porque é um problema que decorre do êxito da política de apoio à ciência e tecnologia de apoio, particularmente após a graduação, dos últimos 30, 40 anos, que foi uma política pública de Estado bem sucedida, que é a política do que os americanos chamam de carrot and stick. Quer dizer, ou seja, bota aqui na frente. Se você produz muito artigo, você vai ter mais financiamento. Eu não vou perder de fazer a provocação ao nosso programa SETI, Luiz Eugênio. Mas é política de todo mundo que está aqui. Eu lembro a festa que Lígia fez quando foi para o SETI, mas é o seguinte, quando foi para o SETI, não fez? Lígia era coordenadora na época? Ou era do... Era você que era coordenadora? Ah, então foi quando foi para o SETI. Está certo. Então foi da SIE. Perfeito. Agora, veja, o sucesso dessa política é esse, ou seja, você vai ter mais financiamento, você vai ter mais capital real e capital simbólico, conforme você avance na qualificação. E o indicador mais importante dessa qualificação é o número de artigos publicados. E você financia para que os programas busquem essa qualificação. Então, esse tipo de política tem que dar certo. Porque você está... A política é do seguinte, você coloca a, digamos assim, a cenoura na frente do cavalo, o cavalo vai atrás da cenoura. Isso dá mais eficiência do que você ficar batendo no cavalo. Então, esse crescimento estritamente, esse crescimento, estou pegando agora do lado, estritamente quantitativo, a razão é essa uma política de Estado bem sucedida. Mas essa política de Estado precisa ser corrigida de modo que a gente possa introduzir elementos que contemplem a relevância, a influência, o impacto e a qualidade. E, nessa correção, existem resistências dentro da comunidade científica. Resistências às mais variadas. Portanto, é nesse cenário, e se tem uma agência em que esse dilema, essa tensão, é absolutamente concentrada, até porque a agência das mais importantes hoje é a CAPES. É por esse cenário que a Rita Barradas, quando ela começou a falar sobre esses temas, quando ela fez aquele discurso na USP depois da avaliação, ela encantou o resto do Brasil. está aí posto o problema, vamos ver para onde a gente vai. Financiamento público, não vou me estender muito sobre isso, cada um de nós aqui tem números, hoje de manhã, eu estava dando uma entrevista para a TV Bandeirantes e estava relembrando os números e a gente sente no cotidiano a pressão de que o financiamento está acabando, o projeto novo você não consegue iniciar porque não consegue financiamento, o projeto que está em andamento você tem que puxar o freio, mas os números, esse é o número global do corte do orçamento para 2018, está no manifesto da Academia Brasileira de Ciências, mas hoje falando para a TV Bandeirantes eu estava trazendo um ou dois números, então estava lembrado Luiz Eugênio, 2014 foi a última vez que nós tivemos um pré-equipamento da CAPES, naquela altura foram 3 milhões para a gente comprar equipamento, 15, 16, 17, zero. o nosso PROAP de 2014 para 2015 nós tivemos um corte de 75%, ficamos nos 25%, aí depois equilibrou um pouco, nós estamos desde então com um corte de 60%, ou seja, o PROAP e o PROAP significa que você está tendo que fazer as mesmas atividades que você fazia antes com menos da metade dos recursos. se eu falo da Fundação de Apoio ao Estado, hoje eu tive dificuldade para explicar para a jornalista da Bandeirantes porque eu dizia para ela assim, os números são absolutamente chocantes, nós levantamos esses números então no nosso relatório de gestão, você pega o que foi captado em 2015 e o que foi captado em 2017, o que foi captado em 2017 é 1% do que foi captado em 2015, aí ela dizia assim para mim, Elisa, Sim, então vocês receberam em 2017 1% do que recebeu em 2015, eu dizia não, não é isso. Para eu explicar para ela que isso é o que a gente captou porque o que foi pago foi zero em 2015, zero em 2016, zero em 2017 ou próximo de zero. Atualmente se fala que uma parte do projeto do SUS vai ser pago, vai ser pago. então é um desmonte da fundação estadual. Se você vai para o CNPq, dá dor. Os dados daqui da UFBA são o seguinte, o que a gente captou, o CNPq tem pago com mais irregularidade, mas o que a gente captou em 2017 é 10% do que a gente captou em 2015. Nos CAs do CNPq é uma coisa que dá dor. Eu participo do CA de História, eu dou uma coisa assim para vocês terem uma ideia. você concorrer a uma bolsa no exterior, então, você pega assim, é usual, a área de humanas, por exemplo, você teve 35 candidaturas, 16 candidaturas que batem no que a gente chama de demanda qualificada, ou seja, aquela demanda que cada pedido teve dois pareceres extremamente favoráveis, então, a ordem de grandeza é essa, 35, 16, concedidos, uma. Então, é uma coisa completamente aleatória, como é que você, de 16 projetos, que é uma demanda altamente qualificada, você vai selecionar um. Você pode até conseguir selecionar os oito melhores, os oito piores, mas quando chega na reta final, é loteria. É loteria. Joga para cima, exatamente. Bom, vou em frente, meus dois últimos comentários. Não quero falar da crise política no Brasil. Eu só quero dizer que nós estamos atravessando um momento em que a sociedade brasileira não está se dando conta de que a crise política pode contaminar as instituições universitárias. Eu não estou nem falando da crise orçamentária, estou falando da crise política. Pode contaminar as instituições universitárias com graves repercussões negativas para as instituições universitárias. Qual é a contaminação? Citei aí alguns exemplos. A espetacularização das investigações policiais nos trouxe a primeira vítima que foi o reitor da Federal de Santa Catarina que não resistiu à humilhação que sofreu e cometeu suicídio. Os questionamentos à autonomia universitária, o exemplo da disciplina ontem, não consome até alguém o Diceu disse que foi arquivada pelo juiz. Não foi arquivada. O juiz recusou a eliminar. Foi uma vitória, claro, mas ele vai julgar o mérito. Então, veja o drama. Ou seja, você tem um juiz que acha que ele tem o poder de julgar o mérito se a universidade deve ou não oferecer a disciplina A, B ou C. Outras evidências, as protelações na indicação do reitor da UFBC, portando, pondo em risco a ideia de que os primeiros da lista deverão ser indicados e o último caso que pode parecer surrealista, mas é isso. O Elisaldo Carlin, está certo, 80 e tantos anos de idade, uma das maiores autoridades no mundo em investigações sobre os usos medicinais da maconha, está recebendo uma investigação policial, está tendo que prestar depoimento como suspeito de pregação do uso de drogas. Então, qual é o problema disso aqui? É que a gente olha para a história e a conclusão é a seguinte, universidades, instituições sólidas na história do Brasil foram difíceis de serem consolidadas, mas elas podem ser destruídas com a maior facilidade. E na nossa história nós temos alguns exemplos, um que eu não falei da criação, quando a USP é criada, nós tivemos a criação também da Universidade do Distrito Federal do Rio de Janeiro, é a iniciativa do município do Rio de Janeiro, o prefeito Pedro Ernesto e liderada pelo Anísio Teixeira. A UDF, quando vem o golpe do Estado Novo de 1937, botou esse pessoal para correr, o Pedro Ernesto foi perseguido, foi pegar e acabou a UDF. Acabou. E outro exemplo que eu já falei foi da UNB, que foi praticamente dizimada em 1965, quando 235 docentes pediram demissão diante da intervenção que a universidade estava sofrendo. Então, o problema é esse, consolidar uma universidade de qualidade leva tempo, é que é cuidado. Dizimar é fácil, se pode fazer com a maior facilidade. E eu finalizo, então, para falar de um outro tipo de ameaça presente na ciência e tecnologia no Brasil, mas não só no Brasil. Então, para falar dessa última ameaça, eu diria o seguinte, a gente, bom, primeiro que é uma ameaça que eu mesmo, eu falo, mas se você me apertar para eu apresentar uma análise de fundo, sólida, de quais são as razões que explicam a existência dessa ameaça, eu mesmo tenho dificuldade de apresentar. Então, eu vou fazer uma coisa mais descrevendo o fenômeno. Mas, na descrição do fenômeno, eu gosto sempre de lembrar dessa citação do Robson Bound que está no Era dos Extremos. Ele está falando da história do século XX e ele diz que isso é um paradoxo que o historiador do século XX terá que enfrentar. Qual é o paradoxo? É esse daí. Nenhum período da história foi mais penetrado pelas ciências naturais, nem mais dependente delas que o século XX. Está falando da obviedade. Mas, aí, ele prossegue. Contudo, nenhum período desde a retratação de Galileu se sentiu menos à vontade com elas. E aí, é uma frase que a gente tem que abrir um pouco. Às vezes, a gente vê sempre o conflito do Galileu com a Igreja Católica como um conflito de novo dos mocinhos contra os bandidos. Mas, para o historiador, é preciso ver que o conflito do Galileu com a Igreja foi um conflito dentro da sociedade. Ou seja, a sociedade, a sociedade italiana, a sociedade católica, a resolução desse conflito foi truncar o desenvolvimento da ciência. da ciência. o que o Robson está nos dizendo é, esse mal-estar da ciência na sociedade e da sociedade com a ciência só tem comparação com o período da retratação do Galileu. O período em que o Galileu, depois de ser, aliás, esse episódio do Galileu é importante, é curioso, porque atualmente tem uns historiadores da ciência meio revisionistas que dizem não, o Galileu não foi condenado, porque o Galileu não ficou atrás das grades. O Galileu foi condenado à prisão perpétua. Então, você quer introduzir e condenado a não publicar. Pois é, mas, querer fazer uma distinção importante entre ficar atrás das grades ou ficar em prisão perpétua e domiciliar é exagero. Além do que, esse aqui, o Luiz Eugênio conhece bem o episódio, é que o Galileu efetivamente não foi torturado. Não foi torturado porque a primeira etapa da tortura determinada pela Igreja Católica era chamada a etapa de mostrar os instrumentos. Ou seja, os instrumentos de tortura são trazidos, o preso vê os instrumentos e depois ele é interrogado de novo. Algo muito semelhante ao que a gente está vivendo no Brasil de hoje. Depois de seis meses de cadeia, o cara diz o que o interrogador quiser. Está certo e diz mais ainda. Então, bom, voltando, então, por que o Rebson está chamando a atenção de isso? Ele está constatando um problema que, como ele diz, o historiador do século vai ter que explicar, vai ter que se bater com esse problema. Quer dizer, como é que a ciência é tão presente e você tem tão mal-estar? ele ilustra ele ilustra no texto com exemplos que eu diria até que são menos graves do que os que ele ilustra com o exemplo do funcionário do supermercado que passa rapidamente com o leitor de laser, mas que não tem a mínima ideia do que é aquele equipamento que ele está utilizando. Poderia citar com a gente, cada um de nós está aqui completamente dependendo disso, disso sem a menor ideia. Líria, você já se moveu para o smartphone? Líria, era uma das que eram resistentes. Mas a gente está dependente sem entender o que é que está por detrás dessa tecnologia. Ele cita também um exemplo importante que foi o trauma na comunidade das ciências biológicas quando a possibilidade de manipulação do DNA levou, no início dos anos 70, a uma decisão de uma moratória nas pesquisas até que moratória comandada pelos Estados Unidos, pela comunidade científica norte-americana, até que normas éticas mais fortes pudessem ser estabelecidas. É isso que o Rebos Balm está nos dizendo. E eu acho que hoje nós estamos vivendo exatamente a extensão desse comentário dele que com o tempo, esse comentário nesse livro, acho que é uns 20, 25 anos atrás, esse comentário é cada dia mais importante. Porque o que nós estamos vendo hoje é exatamente isso. questionamento aos melhores resultados de ciência que a humanidade foi capaz de produzir. Então, hoje você vê um aberto desafio à ideia da dinâmica das mudanças climáticas, ao uso de vacinas, à transfusão de sangue, a pesquisas com células-tronco. E o que é mais grave é que esse desafio não é feito só por um problema de convicção religiosa, de um religioso, um líder religioso. É feito nada mais, nada menos, do que pelo presidente dos Estados Unidos. Então, portanto, você tem um problema que, guardado a analogia, é um problema análogo ao Papa que condenou o Galileu. Ou seja, o Papa estava sendo portador de um certo ponto de vista que estava na sociedade. Então, eu finalizo dizendo assim que nós temos um enorme desafio nos dias de hoje, que é o desafio, Luiz Eugênio, de elevar a relação entre ciência e sociedade a um novo patamar. O que é que eu chamo isso de elevar essa relação a um novo patamar? Nós precisamos construir e difundir uma imagem de ciência mais realista do que aquela imagem de ciência que usualmente é difundida, mesmo por nós mesmos, mas que é uma imagem de tal simplismo que não consegue explicar por que que o modelo de aquecimento global por fatores antropogênicos é o melhor resultado científico que nós podemos utilizar. Porque, grosso modo, a nossa imagem de ciência, quando não é a ideia de que ciência é como a demonstração de um teorema matemático, que é 100% de certeza, verdadeiro ou falso, é uma imagem de ciência que ciência é teoria e experimento. Qual é o experimento que corrobora a teoria? Essa imagem simplista que tem suas raízes na visão desenvolvida entre os cientistas, na visão desenvolvida na própria filosofia da ciência, a visão, basicamente, a visão positivista da ciência, é uma visão que não dá conta de você entender o que muitas vezes a ciência encontra os seus melhores resultados com margens de incerteza. E eu gosto sempre de fazer a comparação com os diagnósticos médicos. Eu sei que o diagnóstico médico não é um resultado de ciência no sentido extremo. Eu sei que o diagnóstico médico é uma arte, mas é uma arte fortemente influenciada pelos resultados de ciência. Quer dizer, quantas vezes você tem diagnósticos médicos sobre os quais você não tem 100% de certeza? Entretanto, você tem que tomar decisões diante daquilo. A maioria. Então, portanto, é essa imagem de ciência, uma imagem de ciência que comporta incertezas, mas isso não é, não enfraquece a ciência. Uma imagem de ciência que nos mostra que ciência necessariamente é objeto de controvérsia. Não tem nenhuma teoria científica bem estabelecida que não tenha também um cientista importante que conteste aquela teoria. Você vai encontrar hoje gente que contesta Darwin, gente que contesta Freud, gente que contesta Einstein, gente que contesta Planck. Então, a ciência é esse produto cultural com essa complexidade, é essa nova imagem da ciência que a gente precisa desenvolver e que o jornalismo científico e que a comunidade científica precisa ajudar a difundir, ou seja, nos mostrar um resultado que mais complexo é verdade do que seja ciência, mas mais relevante como um produto cultural que, por mais problemas que tenha, é um produto cultural que nós não podemos dispensar se nós queremos um futuro de preservação da civilização nesse planeta. Obrigado. Agradecer ao Lival, ele avisou que ia fazer provocações e realmente fez, levantou questões importantíssimas, acho que tem muito tempo para a discussão, enfim, com vontade de falar alguma coisa, mas como fiquei aqui na coordenação, vou primeiro abrir a palavra para quem quiser fazer comentários, talvez a gente possa sentar aqui, que aí fica, enfim, depois, por caso, eu me escrevo também para fazer meus comentários. Então, está aberta, franqueada a palavra. Bom, professora Lígia, por favor. Bom, eu acho que essa excelente palestra que o Lival trouxe para a gente, mostra a importância da história para a gente compreender o momento atual. Eu acho que é fundamental. É uma... O grosso da nossa pesquisa é sobre a atualidade pelas circunstâncias da saúde coletiva. A gente está muito centrado, o componente da pesquisa histórica é menor, mas é importante a incorporação, existe essa pesquisa histórica e eu acho que a palestra nos mostra isso. Eu queria fazer poucas perguntas, uma lá para trás da história e outra mais recente. Você, logo no primeiro slide, você mostra o Brasil, no segundo slide, o Brasil colônia até 1822, ele vai... Quer dizer, não tem curso superior. Porque existe a polêmica aqui, uma coisa pequena, mas eu acho que é importante para a nossa área de se considerar ou não o colégio de cirurgiões de 1808 como a data da criação da faculdade de medicina como um curso superior. É a primeira vez que eu vi essa referência do próprio Luiz Henrique Dias Tavares, me despertou a curiosidade e eu queria saber, mas eu não conheço a interpretação aqui da faculdade de medicina que foi a data da... Seria a criação no curso superior, mas o cirurgião era um prático, então como é que os historiadores veem o nascimento do curso superior no Brasil, de curso superior no Brasil. A segunda questão, a gente vem mais para frente é Zeferino Vaz, concordando com a avaliação de Olival, o papel contraditório de Zeferino Vaz. Zeferino Vaz convidou a Arouca para compor o departamento de medicina preventiva, mas foi o mesmo que impediu a defesa da tese de Arouca, então, esse aspecto contraditório é um comentário que reforça a análise de Olival, que a mesma ditadura que expulsou a Arouca, impediu a defesa da tese, quer dizer, foi Zeferino Vaz, mas foi a FINEP que, com o programa de estudos econômicos, viabilizou o emprego de Arouca na INSP e que renovou a INSP e todo o grupo que hoje está na INSP, então, foi essa contradição. Então, eu queria que ele comentasse sobre esses dois aspectos. falar sobre o momento atual que eu sei que muitas outras pessoas vão... Eu me escrevi, mas antes a professora Carmen também se escreveu. Só para elogiar, realmente, é uma delícia ouvir sua exposição, Olival, e eu, você disse no início que não sabe se isso vai ser transformado num texto, mas, de minha parte, eu estimularia você a continuar não só investigando, lendo e pegando outras referências para recompor essa história da ciência no Brasil com essa perspectiva crítica que você trouxe e como escrever e estimular outras pessoas a desenvolverem essa linha de pesquisa. Eu queria fazer dois comentários sobre sua exposição. Um, eu estava comentando aqui com o Luiz Eugênio como você utilizou como traçador do desenvolvimento científico nesses 500 e poucos anos de história o papel do Estado e do financiamento, e a importância de determinadas figuras, independentemente de sua perspectiva política ideológica e estimular o desenvolvimento científico. Isso me lembrou até Bourdieu, eu pensei que Ligia ia falar do Bourdieu, da relativa autonomia do campo científico, ou seja, a dinâmica própria do campo científico não necessariamente reproduz mecanicamente a correlação de forças do ponto de vista político. com base nessa ideia eu fiquei me lembrando de um livro da Lílian Schwarz, dois livros que eu não sei se você já leu, um que é da Lílian Schwarz sobre nas barbas do imperador, belíssimo sobre o Brasil imperial, então eu fiquei me lembrando, ela analisa a questão da missão francesa no Brasil, toda aquela coisa do conhecimento da fauna, da flora brasileira e tal, isso começa realmente lá no império e a própria fundação da biblioteca nacional também nesse período que até hoje é a instituição que registra toda a nossa produção científica, literária e artística a Edufiba aqui, todo o livro que é publicado pela Edufiba tem que ser registrado na biblioteca nacional, então só para incluir lá no seu slide a questão da biblioteca nacional, acho interessante e essa pesquisa da Lílian Schwarz sobre o Brasil império, o título é muito interessante, nas barbas do imperador e ela mostra como realmente o D. Pedro II era um homem muito culto, interessado em fotografia, viajou para vários países do mundo, tinha uma coleção maravilhosa, enfim, era claro que o Brasil era uma aristocracia cafeeira, era dominado por uma aristocracia cafeeira e os bacharés do Rio de Janeiro que não faziam coisa nenhuma enquanto toda a economia era baseada na mão de obra escrava, é bom lembrar isso que esse florescimento intelectual da corte tinha a ver com essa sustentação na economia escravista na época do ciclo do café. A segunda coisa é que eu me lembrei quando eu entrei na faculdade de medicina em 1973, a professora Eliane Azevedo, é quando eu fui ser estagiária em genética, ela me recomendou um livro da Nancy Steffen, uma brasilianista, inclusive os americanos têm isso, eles têm gente que estuda o mundo, estuda os outros países do mundo e esse livro sobre as origens da ciência brasileira da Nancy Steffen, analisa especificamente o surgimento do Instituto Manquinhos hoje Fiocruz. Eu li quando eu estudando em medicina lá em 1974, imagine, mas você me trouxe a memória desse livro e eu também queria, se você não conhece, sugerir que você desse uma olhadinha. É muito bonito, ela mostra como realmente a vinda de Oswaldo Cruz, que estudou no estudo Passek, e aí todos os estudos de Carlos Chagas. Nós temos esse registro da fundação e você trouxe ali a Fiocruz, mas tem a ver com essa, não era só controlar a epidemia de febre amarela, ela também desenvolveu um conhecimento próprio da chamada medicina tropical, que no fundo é o segundo movimento, vamos dizer assim, da escola tropicalista que começa na Bahia e depois se desdobra lá no Rio de Janeiro com Oswaldo Cruz. Muito interessante, eu estou fascinada, eu adoro história, meu filho é historiador, então eu fico estimulada a continuar estudando mais. Muito obrigada, Olival. Eu queria também, Olival, fazer um comentário e depois uma pergunta. Primeiro comentário, acho que, sobretudo para os nossos estudantes, acho que é muito ilustrativa essa metáfora que você faz dos mocinhos e dos bandidos, porque quando a gente vai estudar não só história, mas a própria as políticas de saúde, a gente vê que são complexas as situações, raramente a gente encontra a situação assim de que de um lado está o bom, do outro lado está o mal e a gente saber se discernir e atuar de uma forma eficaz do ponto de vista da produção do conhecimento e do ponto de vista da intervenção política é sempre mais complexo, mais difícil do que a gente pode imaginar na primeira vista. Um segundo comentário se refere, você estava falando do Galileu, eu li A Vida de Galileu, é uma peça do Bertoldo Brecht e acho que ele tem uma citação, no final da peça, tem um diálogo entre um discípulo de Galileu e a resposta do Galileu que eu acho que se aplica muito à nossa situação atual. Talvez o Robsbaugh não estava falando do Brasil, mas esse mal-estar e essa... se coloca isso. O discípulo de Galileu, triste porque ele renegou as suas conclusões diante da ameaça da tortura e da prisão perpétua e reclama, diz, poxa, é triste um país que não tem heróis. E aí Galileu responde, triste é um país que precisa de heróis. Então, a gente está nessa situação. Isso me remete também a um comentário que era muito comum na época da ditadura militar. Eu, enfim, não sofri, era criança, enfim, não sofri nenhum... diretamente, além de conviver com o clima opressor, mas não fui vítima, enfim, por felicidade minha, mas me lembro de um ditado muito comum que as pessoas diziam que na ditadura o pior de tudo é o guarda da esquina. Ou seja, tem lá o general, tinha lá o general, tem lá o ditador, etc., mas isso interfere no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, porque qualquer guarda da esquina pode tomar uma atitude arbitrária e lhe prender, lhe mutar, lhe fazer alguma coisa. E, de certo modo, é o que a gente está vivendo hoje. É uma situação de anomia, de falta de leis em que cada juiz ou que cada policial ou que cada pessoa que acha que tem algum grau de autoridade se arvora a tomar uma decisão e fazer as arbitrariedades que nós estamos vivendo. Enfim, para concluir, um último comentário sobre a exoneração da professora Rita Barrada, colega nossa da saúde coletiva, etc., não são informações oficiais, mas as conversas de bastidores, que você estava mencionando um pouco, é de que houve, teria havido pressões do setor privado da área da educação contra esse modelo de avaliação. A professora Rita questionou esse modelo de avaliação e a necessidade de instituir um novo modelo que levasse em conta a relevância, como você destacou, mas, eventualmente, esses setores viram aí uma oportunidade para esse sistema de avaliação que a gente tem tido, é um sistema que valoriza o mérito científico, que tem sido uma barreira na pós-graduação para essas escolas privadas que pagam hora-aula para professor, que não investem em pesquisa, que não investem em programas de pós-graduação. Então, eles, se a gente olhar a avaliação da CAPES, hoje as universidades, as instituições que estão bem situadas na avaliação são, fundamentalmente, as instituições públicas, com algumas exceções das confeccionais, mas as universidades privadas não estão. Então, é possível, estou falando de conjecturas, obviamente, mas isso é possível que tenha havido um movimento, já que vai mudar o sistema de avaliação, por que não mudar no sentido que favoreça, como já, a secretária, isso não é novidade, a secretária-geral do Ministério da Educação tem falado da privatização, do aumento da participação, pode ser que esteja também chegando, enfim, o tempo dirá, em breve nós saberemos. Por fim, eu queria fazer uma pergunta, o que é que você acha da criação desse chamado fundo privado da CAPES, reunindo contribuições de empresas, a lei antiga que já existe, que as empresas têm que dar 1% da sua receita líquida para criar, para investir em pesquisa, isso não tem sido utilizado pelas empresas, não tem sido utilizado para o fomento a pesquisa e inovação, e aí recentemente, agora o governo está, não sei se você tem acompanhado isso, com a ideia de criar um fundo com gestão privada, com um conselho curador, composto por representantes do setor empresarial, da comunidade científica, etc., sem vínculos direto, mas coordenado pela CAPES, para definir a aplicação, e aí alguns cientistas têm se pronunciado como uma notícia positiva, que pode trazer mais recursos, e outros muito preocupados com esse tipo de modalidade, de ser mais uma vez, carregar recursos que deveriam ser destinados à pesquisa pública para investimentos na área privada. Enfim, não registrei mais nenhum pedido de falar, então acho que já tem assunto para o senhor. Bom, bastante. Eu vou tentar seguir aqui um pouco a ordem das questões, até porque as últimas questões aí, Luiz Eugênio, são as mais delicadas. O problema de considerar, Lígia, se o colégio de cirurgiões pode ou não ser considerado o primeiro curso superior, e você pergunta pela posição dos historiadores, eu responderia deslocando a questão, dizendo o seguinte, que essa não é uma questão tão... Claro, se você for olhar tecnicamente, rigorosamente, o conceito de curso superior, os que criticam datar em 1808 o colégio de cirurgiões como o primeiro curso superior do Brasil têm razão. Mas eu acho que isso é um certo exagero, digamos assim, de rigor, porque a formação avançada, a formação profissional avançada, nem sempre veio por meio ao longo da história, mas particularmente no período em tela, não vinha necessariamente pelo caminho das universidades ou pelo caminho do que nós chamaríamos de uma escola superior. Eu dou um exemplo. no período colonial, nós não tivemos cursos superiores, não tivemos universidades, mas nós tivemos aqui em Salvador o colégio dos jesuítas. O colégio dos jesuítas, ele não se enquadra, em hipótese alguma, no que você chamaria de curso superior. Mas é nesse colégio dos jesuítas que ensinavam os professores, era o Valentim Estâncio e o Vieira. Há uma brincadeira feita aqui pelo Paulo Lima, que eu gosto muito, que ele diz assim, uma vez conversando comigo, ele falava do Vieira e eu falava do Estâncio, e ele dizia assim, Olival, imagine o que era esse colégio de Jesus. O Estâncio dando aula de matemática, o Vieira dando aula de português, e aí a tirada do Paulo Lima, que eu achei fenomenal. E o Gregório de Matos era o presidente do DCE. Porque efetivamente o Gregório de Matos estudou aqui no colégio de Jesus. Mas por trás dessa brincadeira está a ideia de que esse colégio de Jesus tinha excelência. Tinha gente que pesquisava, tinha gente que refletia. Outro exemplo, a formação náutica e militar dos portugueses, que eu chamei a atenção, a engenharia militar portuguesa é uma referência, para não falar na náutica, e não era ensinada nas universidades. Então, portanto, eu acho que a gente tem que relativizar um pouco o valor dessa distinção. Por que eu acho que a gente tem que relativizar? Porque o episódio histórico que é, digamos assim, inescapável é que a vinda da família real para o Brasil mudou o cenário cultural, político e econômico do Brasil. Então, o problema não é tanto em 1808, é o conjunto de mudanças que foram introduzidas no Brasil com a vinda da família real. O último dos grandes acontecimentos foi exatamente a independência brasileira. Sobre o Zeferino, a única coisa que eu diria, eu não conheço o episódio do Arouca, eu quero depois pegar mais, mas eu acho que é um dos personagens que a gente precisa conhecer mais em termos biográficos, entender a complexidade do seu pensamento e da sua ação. Agora, eu queria mesclar. A primeira questão que a Carmen trouxe entrando já nas questões que você colocou aqui. Luiz Eugênio, mas antes de entrar no papel do Estado, no financiamento, o livro da Nancy Stepan é uma referência na história das instituições médicas da medicina no Brasil. E eu diria que hoje a história da ciência no Brasil tem já um razoável e sólido conhecimento sobre o que foi o período do Império. O próprio historiador que eu fiz referência aqui, o Zé Murilo de Carvalho, que é o nosso historiador que mais desafiou a ideia da transição do Império para a República como uma transição radical, dramática e tal, que é o historiador que criou a expressão dos bestializados, como ele disse, como o povo viu a extinção e que é uma mudança importante na nossa perspectiva sobre a história do Brasil, porque sem isso você não entende, por exemplo, o que é que foi Canudos aqui, por que Canudos tinha referências na monarquia. Se a gente achar que a República era portadora dos ideais, é iluminiana, você vai achar que, então, o Canudos, os conselheiros eram um bando de conservadores, etc. e tal. A coisa era um pouco mais complicada. Então, o Zé Murilo de Carvalho se iniciou como historiador fazendo a história financiada pela FINEP, o mesmo movimento, a FINEP dos anos 70, essa FINEP do Pelúcio. A FINEP financiou, a FINEP financiou, na época, duas importantes obras sobre a história da ciência no Brasil. A primeira, porque é mais geral, que é a do Simón Schwarzman, que é esse livro que hoje a gente chama de um espaço para a ciência, esse que a gente conhece como espaço para a ciência, que está disponível, inclusive, na internet, ele é uma espécie de segunda edição de uma primeira que saiu nos anos 80. Mas a outra obra de história da ciência financiada pela FINEP é a história da escola de Minas de Ouro Preto, feita pelo Zé Murilo de Carvalho. Então, eu diria que ele, se ele pôde compreender melhor o que foi a transição da monarquia para a república, ele foi formado no desafio de entender como que o império produziu uma instituição de excelência que era a escola de Minas de Ouro Preto. Agora, o problema, então, do papel do Estado, e aí eu ligo com essa última questão que você levanta do fundo privado da CAPES. Aí, o recurso à história é muito importante. E eu vou puxar o problema do papel do Estado, o caminho numa outra direção, menos na direção mais do simbólico. É que, esse esforço de desenvolvimento da ciência em diversos países, esse esforço trilhou, esse esforço foi feito através de caminhos históricos distintos, conforme as formações históricas e as tradições históricas de cada país. Então, eu acho que é um profundo desconhecimento da história em escala mundial nós olharmos só para o exemplo dos Estados Unidos. Dizer, ah, desenvolvimento científico e tecnológico dos Estados Unidos não tem o papel do Estado. Ou mesmo olhar para a Inglaterra. E eu acho que é um equívoco. Bom, primeiro que, no caso dos Estados Unidos, no caso da Inglaterra, esses exemplos têm que ser tomados com um grão de sal. No caso dos Estados Unidos, os financiamentos militares durante a Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra Mundial, você não entende a força e a pujança da ciência norte-americana sem entender os financiamentos militares. Eu não sei como é que é na área de saúde, mas a área de física é absolutamente comum. Você olha lá o artigo importante no final, financiamento da Marinha, financiamento das forças aéreas. É pesquisa absolutamente básica, mas por quê? Era a percepção dos militares. Essa é a percepção que eu falei aí. Os militares, e particularmente os norte-americanos, eles entenderam que daquelas equações abstrusas é igual a MC quadrado, daquilo ali, com mais algumas coisas, produziram a bomba atômica. Então, eles compreenderam e que era preciso financiar todo o espectro da, digamos assim, da ciência, e não só a aplicação na ponta. Um exemplo que ilustra bem, assim, os americanos inventam o transistor, que é o responsável pela miniaturização da eletrônica em 1947. E levou tempo para que a eletrônica miniaturizada chegasse até a gente, quando começaram a chegar os radiozinhos pequenos. Pois saibam que durante dez anos, de 1947 a 1957, as Forças Armadas Norte-americanas compraram toda a produção de transistor produzida nos Estados Unidos. O que significa, portanto, que no início o transistor era uma boa solução inviável economicamente. se deixasse para o mercado resolver, nós continuaríamos usando a rádio e a TV de válvula, porque o transistor era mais caro e o mercado não vai livremente escolher a solução que vai diminuir os lucros. Ora, durante dez anos com reserva de mercado, comprando toda a produção de transistor, é claro que o transistor evoluiu e chegou o momento que ele ficou competitivo e transbordou para a sociedade civil. No caso da Inglaterra, também eu tirei bons exemplos, mas eu vou pular para não me estender muito. Mas, outros países, particularmente os países que não estavam na liderança do desenvolvimento econômico na metade do século XIX, na segunda metade do século XIX, sistematicamente esses países passaram para a dianteira ou recuperaram a dianteira com forte investimento do Estado. O exemplo mais emblemático é a Alemanha, mas não é o único, a ciência francesa que foi, a França foi uma grande potência científica no início do XIX, mas perde essa liderança ao longo do XIX e tem consciência de que perdeu a liderança no início do século XX. A ciência francesa volta a ter uma posição de projeção no mundo com o papel do Estado. Tira o CNRS e você vai ver no que é que se transforma a ciência francesa. o CNRS é criado ainda na década de 30 na França. Se você vai para os países que correram atrás um pouco depois, aí o peso do Estado é absolutamente crucial. O exemplo mais forte é a União Soviética. A Rússia, a velha Rússia, sempre teve tradição boa em ciência, mas numa escala pequena. A explosão da ciência soviética é o papel do Estado. Chega um momento na altura da década de 50 que a União Soviética formava mais engenheiro do que os Estados Unidos eram capazes de formar. E você só forma engenheiro se você tiver bom professor de matemática, bom professor de física. E você só forma isso tendo, portanto, boas escolas. A União Soviética é o exemplo mais forte, a China é o exemplo mais recente e no meio do caminho você tem aí o exemplo do Japão. E, portanto, então, o caminho que o Brasil trilhou, que foi o caminho eminentemente do financiamento público, do financiamento estatal, não é nenhuma particularidade do Brasil. É uma certa sintonia com o quadro dos países, aliás, o Brasil, a Espanha, a Espanha, forte desenvolvimento da indústria e da física nuclear, na Espanha, foi durante a ditadura de Franco. Então, portanto, o papel do financiamento público num país como o Brasil, se você tira esse financiamento público, você está tirando o oxigênio do desenvolvimento científico tecnológico. Isso posto, nós temos um problema no Brasil, um problema de que a indústria brasileira é pouco inovadora, que não é um problema simples, é o fato de que, por décadas, a indústria brasileira, os capitãs da indústria, ganhavam mais deixando dinheiro nos bancos do que investindo no capital de risco e, portanto, não tinham esse ímpeto para a inovação. Depois, o Brasil fez muita substituição de importações desde a época do Getúlio e a substituição de importação, portanto, fazia uma certa reserva de mercado. Então, nós temos razões que levaram a nós termos um empresariado pouco inovador. Uma expressão dessa natureza, aliás, os maiores exemplos que eu trouxe aqui de transbordamento ou de aplicação da ciência e tecnologia na área da economia, quando eu cito aeronáutica e petróleo, são empresas estatais, foram instituições estatais que levaram a interação com empresas estatais. Mas, isso posto, nós temos um problema que tem que ser resolvido. O problema é a área estatal, a área privada, desculpe, investe, comparativamente com outros países, muito pouco em ciência e tecnologia. Tem um número que é mais ou menos o seguinte, o Brasil tem 1,2%, isso já caiu um pouco, mais até 2014, 2015, era 1,2% do PIB era investido em ciência e tecnologia. Então, isso era relativamente pouco quando comparado com países que estavam investindo 1,8%, 2%, 2,5%, alguns até bem mais. O problema é que o 1,2% do Brasil era eminentemente público e quando você comparava com outros países, o 2 ou 2,5%, muitas vezes era 50, 60, 70% de investimento privado. Portanto, do ponto de vista do investimento público, o Brasil não estava tão atrasado. Então, portanto, nós temos um déficit, portanto, de investimento privado na ciência e tecnologia que tem que ser enfrentado. A referência que eu fiz aos fundos setoriais do FHC, da era FHC, Luiz Eugênio, foi um exemplo desse tipo de fundo privado. Ou seja, pegar dinheiro de novo aí o papel do Estado, pegar o dinheiro a força, obrigar, está certo, e dizer que esse dinheiro ia ser gerenciado pelo Estado. Não é deixar o empresário dizer que está gastando em ciência e tecnologia quando ele está comprando o geringonça tecnológica no exterior. Então, o tal do fundo que hoje a CAPES faz essa enorme propaganda, eu diria assim, que é uma ideia que tem potencialidades, mas tem riscos enormes. Potencialidades, porque eu diria que é o mesmo movimento, é na sequência do mesmo movimento, e para a gente entender que é o mesmo movimento, tem um aspecto que eu pulei na minha apresentação, porque eu disse que era muito recente, que é o governo Dilma, porque o governo Dilma enfrentou um problema que é delicado na política de ciência e tecnologia no Brasil, que é os fundos setoriais, particularmente, os recursos do pré-sal, eu falei com Lígia pelo WhatsApp esses dias sobre isso, esses fundos que eram a principal parcela do FNDCT, quando apareceu com força o pré-sal, o Brasil mudou a legislação do pré-sal, mudou a legislação do pré-sal para uma legislação que permitisse a exploração do pré-sal em condições melhores. Nessa nova legislação foi criado o tal do fundo social, mas nessa nova legislação aí um problema de capacidade de articulação de influência política da comunidade científica, que é baixa, e também falta de sensibilidade do Congresso Nacional e do Executivo, mas a legislação, então, que foi aprovada regulamentando o uso dos recursos do pré-sal, eliminou aquela obrigatoriedade da aplicação do petróleo no FNDCT e, portanto, no fundo social. Quando a liderança científica se deu conta, o ministro Sérgio Rezende, ele correu para o Lula, mostrou o problema e o que o Lula fez? No último dia do mandato, 31 de dezembro de 2014, ele baixou um decreto estendendo a legislação por mais um ano. E, portanto, não, que, não, Lula, então, portanto, 31 de dezembro de 2010, portanto, estendeu por um ano, então, 2011. Mas o desafio era, em 2011, fazer a nova legislação. E aí, eu digo, esse é um período que eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia e eu via a dificuldade de articulação com o empresariado brasileiro, dificuldade de articulação com o Congresso, os olhos grandes no fundo do pré-sal eram enormes. Eu diria que o único setor que conseguiu empurrar e botar o problema da educação no tal do fundo social foram os estudantes, porque a UNE botou a moçada na rua. Nós, cientistas, não botamos, nem temos moçada na rua, não temos nem moçada, nem gente suficiente para ir para a rua. O fato é que não saiu a legislação. Então, parte da queda do esvaziamento do FNDCT que vem de 2012 e 2013 começa ali. Há um outro problema ali que é quando o Ciência Sem Fronteiras foi introduzido, a Dilma se comprometeu, isso é um problema que a investigação histórica tem, por isso que eu disse que a gente não tinha distanciamento, a Dilma se comprometeu que tudo aquilo ali seria dinheiro novo. Eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia quando o Mercadante chegou na reunião e falou do Ciência Sem Fronteiras. Foi uma rebelião na reunião contra o Ciência Sem Fronteiras, porque vai drenar os recursos da Ciência e Tecnologia. Aí o Mercadante se comprometeu solenemente que era o compromisso da Dilma que isso seria dinheiro novo. E é assim que começou o Ciência Sem Fronteiras em 2011. Aí em 2012 entra um outro ministro, uma boa alma, o Marco Antônio Raup, mas um ministro que era o ministro do Mercadante, um ministro absolutamente fraco. E essa é a razão pela qual eu pedi minhas contas e voltei para aqui e para a UFA. O Raup não recebia ninguém e não era recebido por ninguém. O resultado é que essa mudança da legislação não avançou e o problema do Ciência Sem Fronteiras a partir de 2012 foi empurrado para dentro do FNDCT. Então, portanto, a compressão de recursos que explica a inundição do CNPq comparado com a situação da Capes tem origens, claro, mais históricas. a Capes sempre foi razoavelmente robusta, mas uma das explicações é exatamente o enfraquecimento do FNDCT já na transição da legislação no final do governo Lula, início do governo Dilma com a projeção até hoje. Então, eu acho para finalizar que a nossa posição não deveria ser uma posição em que, em princípio, nós somos contra esse fundo. Nós queremos discutir como é que esse fundo vai ser legislado, quem é que vai controlar, qual é a instância que vai controlar, por exemplo, nos fundos setoriais, isso foi resolvido com a criação de agências nacionais. Não estou defendendo que seja a mesma agência. Eu quero dizer o seguinte, que se você cria um fundo, se você não tem legislação que amarre a utilização desse fundo, esse fundo vai ser utilizado com outras finalidades. Por isso que eu acho que tem potencialidades, mas tem riscos. Então, a gente tem que correr atrás. E, finalmente, a demissão de Rita Barradas, eu acho que a gente ainda tem que entender melhor qual é o movimento que está aí por detrás. Ontem, eu tive uma longa conversa com o Vigílio, depois do Consune, e eu dizia para ele, Vigílio, eu tinha uma certa animação quando o atual presidente da CAPES, o Abel Baeta, assumiu. Porque eu tenho boas lembranças quando a Bílio foi presidente da CAPES até 2002. E eu e Lígio enfrentamos o Carlos Nobre na presidência da CAPES. Aí é curioso, porque a minha impressão do Carlos Nobre não é boa. Eu acho que o Carlos Nobre vivia no mundo e aquela queda no PROAP, nas costas das bolsas, o Carlos Nobre delegou para um funcionário qualquer fazer aquilo e foi aquela confusão que nós atravessamos em 2015, que de uma hora para outra toda a bolsa que estava desocupada foi recolhida. Aí o Vigílio tem uma posição diferente, ele valoriza o Carlos Nobre, porque disse que o Carlos Nobre frequentava o CTC da CAPES. Então, é natural. O que eu quero dizer é assim, é difícil formar uma opinião clara sobre o que está se passando na CAPES. mas o nosso receio, o receio que você externou aqui de que possa estar em curso um movimento de apropriação da pós-graduação pela iniciativa privada, tem toda a razão de ser. Eu acho que aqui, vários de vocês aqui participaram da gestão da CAPES, o Lígia, eu acho que Iriarte, dos comitês, vocês podem te estimular isso. era uma guerra permanente com as faculdades privadas tentando enfiar cursos guela abaixo da avaliação da CAPES. Às vezes, da forma mais malandra, pegar um bom professor aposentado que morava em São Paulo e aí enfiava um curso em Porto Alegre. E era claro que aquele professor jamais iria lá. E, às vezes, o professor nem aposentado estava. Então, essa foi migerada a resolução da CAPES, que às vezes dói na gente que o professor não pode participar de dois programas, agora pode participar de três. A razão dessa legislação era para um dique de contenção nessa ideia de que, não fosse assim, você vinha com uma proposta de curso da Universidade Estácio ou Salgado de Oliveira com luminares da USP, da Unicamp, que já estavam lá nos seus programas de pós-graduação, mas que estavam emprestando o nome para essas iniciativas, essas propostas da iniciativa privada. Então, eu acho que o risco está presente e nós temos que acompanhar. Acho que alguém me falou hoje que a Brasco lançou uma nota em solidariedade à Rita. Eu diria que nós temos aí uma crise que a gente precisa acompanhar com toda a atenção do que é que se passa. E eu concordo integralmente contigo. A defesa da CAPES, as críticas que eu fiz aqui aos modelos de avaliação de produção que nós temos, são críticas subordinadas à necessidade que nós temos de defender a CAPES como a política pública mais bem sucedida no Brasil nos últimos tempos. Eu diria que, às vezes, a CAPES, ela termina ficando ameaçada pelas razões mais variadas. Eu lembro que, no primeiro governo do Lula, foram dois ou três presidentes da CAPES que viviam batendo cabeça um com o outro, até que, finalmente, a CAPES estabilizou. Então, eu diria, portanto, que a mudança da Rita não deve ser considerada por um de nós como um episódio menor. Nós temos que acompanhar com o máximo de atenção o que é que está se passando na reorientação. E só para finalizar, há uma medida que pode ser inóqua, mas você pode ver nela um sinal de problemas. Há uma portaria ou um decreto novo do ministro da Educação que formaliza o que é verdade, que quem dá a autorização do curso de pós-graduação em última instância é o Conselho Nacional de Educação e, portanto, o ministro da Educação. A CAPES faz a avaliação, mas a decisão, em última instância, é do Estado brasileiro. Então, ele põe isso na portaria, ou seja, reitera o óbvio, mas todo mundo notou que nessa portaria desapareceram os conceitos dos cursos, o que, portanto, abre a possibilidade da CAPES introduzir novos conceitos. Portanto, uma nova sistemática de avaliação. Mais três pessoas inscritas, primeiro a professora na solta, depois o Silvio e depois o Darcy. Olival, muito obrigada pelo que você sempre vem aqui trazendo questões muito importantes sobre ciência, história da ciência e tudo. Duas questões me trouxeram... Assim, a parte da sua apresentação, eu tive duas curiosidades que eu queria que, se você pudesse um pouco comentá-las, que é a seguinte. A primeira é que eu queria saber se a participação judia, dos judeus na área, talvez na física, mas e na ciência brasileira, sobretudo nos anos 30 e seguido, entre as duas guerras e depois, porque alguns nomes aí que você referiu me lembra um sobrenome judeu-alemão da Europa do Leste e que parece que os judeus nesse período tiveram uma importante contribuição no Brasil, que os vindos, a exemplo do Clarice Lispector na literatura, outros na arquitetura, o próprio... Então, até hoje, eu queria saber se eles também tiveram na produção da ciência. A segunda era sobre uma coisa mais atual, o cenário. como é que você vê a área da filosofia e da história da ciência no Brasil nesse momento de crise? São poucas unidades, uma delas aqui é a UFBA, que desenvolve pesquisa e ensino na área e queria ver o que é... eu queria saber de você como é que são áreas que, no momento de crise, a gente já está vendo ameaça nas ciências sociais, na filosofia, como é que você vê? E também vê isso também no mundo, se você pudesse... Como é que o mundo também está pensando na ciência com essa relação entre a economia? Qual é o papel da ciência ou da história e da filosofia hoje? Como é que você vê? Eu queria parabenizar, Olival, pela sua exposição, pela clareza com que você traz as questões e, assim, você trouxe esse desenvolvimento político-econômico, o paralelo entre esse desenvolvimento político-econômico e o desenvolvimento científico-tecnológico, mostrando os impactos da política e da economia sobre a ciência e os seus paradoxos também. A saúde coletiva é um campo com uma dimensão científica, um campo científico, mas também que tem um forte componente político, dada a natureza dos seus objetos. Eu queria saber sua posição, sua opinião a respeito dessas relações entre ciência e ação política. Como a ciência pode produzir também impactos e repercutir sobre as ações políticas? Obrigado. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Olival. Eu tenho o prazer de lhe ouvir ontem e hoje, em situações distintas, mas de uma coerência e de uma competência maravilhosa. Então, nessa preocupação com a ciência, eu não tenho uma pergunta tão séria para lhe fazer, porque não é o campo que eu domino, mas eu estou preocupada porque eu entendi que nós estamos entranhados e determinados pela política. e nesse momento em que nos encontramos e tomando essa última fala do risco que podemos correr diante de mudanças, porque eu acredito que a ciência pública precisa ser garantida no país. então, esta é a minha preocupação do que que poderemos fazer, tomando esse exemplo aí de Rita e algumas outras coisas, porque essa ciência pública, eu acho que nós não podemos abrir mão dela e ela cresceu nos últimos tempos. É somente. Ok? Bom, tentar ir um pouco mais rápido agora nas respostas, não que as questões sejam menos relevantes, mas porque a gente começa também a ficar pressionado pelo tempo. Ana, a participação dos judeus no desenvolvimento da ciência no Brasil é um tópico interessante. Eu não conheço nenhum estudo sobre isso, então o que eu posso lhe responder é um pouco do tipo a primeira reação como você mesmo teve, de que há uma presença digamos assim significativa de judeus na atividade científica brasileira, particularmente no século XX. Entretanto, seria preciso investigar se há algo que singularize a participação judaica na ciência no Brasil comparada com outros países. Essa seria uma bela questão a ser investigada, porque veja, é bem conhecido de que a participação dos judeus no desenvolvimento da ciência em várias, digamos assim, em vários países europeus era muito acentuada. O estrago feito pela Alemanha nazista na capacidade científica alemã veio exatamente da expulsão dos judeus da universidade. então, portanto, sendo bem conhecida uma significativa participação judaica na ciência em escala internacional, resta saber, e eu não tenho uma resposta para isso, se nós temos uma participação mais significativa ou se há algo que singularize essa participação no Brasil. a única resposta que eu, que não é uma resposta, o único comentário que eu poderia acrescentar a isso é algo que eu tive a oportunidade de investigar quando eu estudava a trajetória de um físico norte-americano que veio para o Brasil no início dos anos 50, perseguido pelo macartismo e ele era judeu, David Bon. E como nos Estados Unidos, particularmente na década de 30, nós tivemos traços de antissemitismo nas universidades, na incorporação dos judeus que tinham escapado da Alemanha, ou seja, apesar de, em geral, os Estados Unidos terem abrigado, mas a incorporação nas universidades nem sempre era tão trivial, nós sempre nós tivemos problemas. Então eu me pus o problema de tentar ver se o David Bon, que era um militante comunista, se ele sofreu alguma discriminação no Brasil pela condição de comunista e pela condição de judeu. E a conclusão que eu cheguei e afirmei isso em escritos é de que não. Pela condição de comunista, por conta da particularidade do Brasil de que, na década de 50, o Partido Comunista estava na ilegalidade, mas os comunistas no Brasil estavam nos empregos públicos, nos postos universitários e tal. Então, não tive nenhuma indicação de uma perseguição particular por isso. E no caso, então, dos judeus, eu procurei ver e aí eu cheguei à conclusão, me apoiando um pouco na literatura que existe sobre isso no Brasil, que, particularmente em São Paulo e particularmente devido à rápida expansão econômica de São Paulo entre as duas guerras, não se desenvolveu de maneira forte um sentimento antissemítico em São Paulo. Não por nenhum mérito particular de São Paulo ou dos paulistas, mas por aquela observação que quando a economia se expande muito rapidamente, é mais fácil integrar todos e, portanto, os preconceitos vão para um segundo plano. E quando a economia, não por acaso, o preconceito que eu lhe falei dos Estados Unidos foi durante a década de 30, portanto, a época da Grande Depressão. Mas eu queria dizer assim, é um grande tema, é um grande tema a ser investigado. E também é certo de que um certo número de cientistas expulsos, perseguidos na Alemanha nazista, vem para o Brasil depois de serem expulsos. Na física, o Guido Beck, ele vai primeiro para a Argentina, depois vem para o Brasil. Há um químico, Hans Stamrach, que passa a trabalhar na Universidade de São Paulo, também é perseguido, mas eu não tenho um estudo maior que me permita dizer o quão significativo foi isso. Outros nomes importantes ou vieram para o Brasil depois da Segunda Guerra, foi o caso da Johanna do Berhein, ou vieram para o Brasil antes da ascensão do nazismo, é o caso do Schemberg, por exemplo, mas, por exemplo, certamente, eu quero dizer o seguinte, o assunto merece investigação. Eu fiz o mestrado sob a orientação da professora Amélia Hamburgo, que foi casada, ela é morta hoje, ela foi casada com Ernesto Hamburgo. Aí eu conheço a história da família Hamburgo. E os pais do Ernesto, o pai era rabino e advogado, se eu não me engano, uma coisa desse tipo, veio para o Brasil na véspera da Segunda Guerra, fugindo da perseguição nazista. E o Ernesto Hamburgo é dos grandes físicos brasileiros na área da física nuclear. Tudo isso, portanto, eu enrolei bastante na resposta, só para dizer que a pergunta, a questão é muito importante, mas eu não tenho uma resposta consistente para lidar. o problema do peso da história e da filosofia da ciência no mundo, eu vou tentar passar rápido, eu diria assim que no Brasil nós temos uma pequena comunidade, mas eu diria assim que é uma comunidade que é forte o suficiente na nossa área. Nós temos, de história da ciência em particular, nós temos um congresso internacional que é feito a cada quatro anos, o ano passado foi realizado o 25º congresso, um congresso muito tradicional e pela primeira vez esse congresso veio para a América do Sul e veio para o Brasil e a gente conseguiu trazer para o Brasil em parte pela força, pelo entendimento, a coesão, a maturidade da comunidade brasileira de historiadores da ciência. Agora é uma comunidade pequena, é uma comunidade que tem dificuldade de crescer. Nessa avaliação da CAPES, por exemplo, nós tivemos o problema que do tipo assim um dos bons cursos que nós temos no Brasil que é o da PUC de São Paulo o curso caiu de quatro para dois e o argumento é o seguinte, o curso só tem sete docentes e é o que eu falo das regras da CAPES, quer dizer, onde que está escrito que um curso de pós-graduação com sete docentes não orienta bem? E aí eles preparam, bom, foi uma rebelião do mundo, a CAPES recebeu manifestações as mais variadas, a gente tinha saído desse congresso internacional, então encheu o saco da CAPES, manifestação da sociedade americana, da sociedade britânica, e uma das dificuldades era exatamente essa, quer dizer, o processo de formação de um historiador da ciência é lento, então você, e querer que a PUC contrate mais historiador da ciência, como é que é isso mesmo? nós conseguimos reverter, o curso voltou para o conceito 4, então assim, é uma comunidade pequena, influente, influente internacionalmente, mas que vamos sofrer, estamos sofrendo todas as limitações que todos estão sofrendo, e particularmente a área de humanidades e sociais, nesse momento de dificuldade. No mundo, eu diria que essa crise da ciência, da relação da ciência com a sociedade, atinge também a área de história da ciência. Aí, a boa referência, eu lhe dizer assim, essa área, ela cresceu rapidamente nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra, como fruto da expansão de todo o mundo acadêmico norte-americano e pela percepção de alguns líderes, particularmente um que tinha sido reitor da Universidade de Harvard, o James Conner, e que tinha também participado do projeto Manhattan, era um homem de Estado, foi o primeiro embaixador norte-americano na Alemanha ocupada, e ele era um aficionado da história da ciência, é o cara que convenceu o Thomas Kuhn a dar cursos de história da ciência para os anos iniciais da Universidade de Harvard, e é assim que o Thomas Kuhn largou a física para fazer história e filosofia da ciência. Então, os Estados Unidos virou um pouco a nossa referência, mesmo nos Estados Unidos hoje, está escassa, digamos assim, há uma escassez de posições novas para a história da ciência. Às vezes, por exemplo, eu trabalho num domínio absolutamente especializado, história da física quântica, às vezes eu olho assim, eu digo, eu tenho até medo de botar um novo para trabalhar nisso, porque as perspectivas de emprego não são boas. Finalmente, juntando a pergunta da Cic com a de Silvia, veja, Silvia, a possibilidade de políticas públicas serem influenciadas pelo conhecimento científico é absolutamente claro e é uma coisa de maneira inequívoca. Eu nem precisaria me estender a isso. Esse instituto aqui é um exemplo disso, quer dizer, é o pensamento. Boa parte da política de saúde pública no Brasil é formada a partir de um movimento acadêmico, mas também político, também ideologizado. Converso muito com o Lígia sobre isso, é um movimento com uma clara conotação, por isso que não é de todo infundado quando o cidadão lá diz que esse negócio de SUS é coisa de comunista cristão. Ele não está de todo desprovida de razão. Mas que mundo seria esse se a gente eliminasse todos os comunistas e todos os cristãos? Mas eu acho que talvez a coisa mais interessante que eu pudesse falar aqui, Silvia, não é tanto no sentido da influência do conhecimento nas políticas públicas, do conhecimento científico. Mas o que transpareceu, o que moldurou a minha apresentação, que é essa ideia que Dacir chamou a atenção de que você, e Carmen também, que você não compreende o desenvolvimento da ciência no Brasil sem uma forte correlação com a história do Brasil. Não é possível fazer uma história da ciência do Brasil como a gente diz assim, uma história de homens e mulheres desencarnados, fora do seu tempo e do seu lugar. Como eu disse, aqui, na história do Brasil, o Vargas, o seu equivalente é Lattes, é o brigadeiro Montenegro. E você, portanto, não pode separar uma compreensão do desenvolvimento da ciência do desenvolvimento da situação política. Portanto, a situação política nos afeta, afeta o desenvolvimento científico e tecnológico. Mas há uma outra dimensão que vale a pena a gente enfatizar mais. é uma certa ilusão que nós cientistas acumulamos a ideia de que a ciência possa se desenvolver independente da política. É uma ilusão bem recebida porque vem da tradição mertoniana na sociologia da ciência. A ciência é uma comunidade autônoma. E aí, paciência, mesmo o Bourdieu bebe nessa tradição de frisar a autonomia da ciência. Eu sou muito Bourdieu adoro Lígia porque estudo Bourdieu, entendeu? Mas se você vai analisar o problema da presença da ciência na história, está cheia de exemplos onde a ação política dos cientistas, longe de se converter em algo que possa conspurcar a ciência, tem sido algo que empurra a ciência para frente. Há um livro que tem inspiração também no Bourdieu, eu estou exagerando aqui para lhe provocar a minha observação sobre o Bourdieu, há um livro que é Instituindo a Ciência do Timothy Lenoir, o Institucionalizando a Ciência, esse que é o título. Esse livro está traduzido e publicado no Rio Grande do Sul, pela, acho que é de São Leopoldo, em que ele tem vários estudos de casos que nos mostram que muitas vezes a melhor da ciência foi produzido fortemente, com forte interação com o mercado ou com o mundo da política. Então, eu friso isso porque, veja, o exemplo que eu falei aqui, o Sérgio Porto, quando ele recebe o ministro da ditadura lá, tal, e faz um acordo, isso ele estava fazendo política. A pujança da física do Instituto de Física da Unicamp não é independente do acordo político que foi feito lá. quando, por exemplo, o ministro Sérgio Rezende, que foi o segundo ministro da Ciência e Tecnologia do Lula, ele foi um excelente ministro, o Sérgio Rezende é um dos melhores físicos que nós temos no Brasil e eu costumo frisar que o Sérgio Rezende virou político e um ministro importante por conta da aliança dele com o PSB de Miguel Arraes. O Sérgio Rezende tem plena consciência disso. Nós fizemos uma entrevista com o Sérgio Rezende que está publicada na Ciência Hoje. Ele conta em detalhes como é que ele conheceu o Arraes e como ele adquiriu uma confiança irrestrita e ilimitada em Miguel Arraes. Ele conta de que ele vinha para o Brasil no voo que o Arraes por coincidência estava voltando do exílio. E aí ele foi lá pediu um autógrafo e o Arraes gravou o nome dele. E quando Arraes é eleito governador em 82 chamou ele para dirigir a tal da fundação. E ele disse para o Arraes que ele só assumiria se ele não tivesse de dar bolsa de pós-graduação bolsa de estudo por recomendação dos deputados. E o Arraes disse que ele tinha essa garantia. E aí quatro anos depois ou uma coisa desse tipo ele vira secretário de Ciência e Tecnologia. E o Arraes lembrou para ele de que o compromisso que ele Arraes tinha assumido tinha sido mantido. Então é por esse caminho que o Sérgio Rezende é ainda um grande cientista e fez política. Então, portanto e aí o desafio é que nós da comunidade científica brasileira nós podemos ser e somos bons cientistas mas nós não somos bons políticos. Nessa última crise aí a melhor ideia que foi parida na comunidade científica foi lançar a lei na nada para deputado. Quer dizer, não entender nada do que está acontecendo no Brasil achar que botando um deputado a mais ou um deputado a menos você ia enfrentar a crise política que tinha sido desencadeada com o golpe de Estado. Só um minutinho para cada transmissão. Sra Lígia. Eu acho que a análise Burdier não é mertoniana. Eu acho que o seu TRXIM que você me apresentou caracterizou bem os diferenciacionistas os antidiferenciacionistas e Burdier nos transversalistas. Quer dizer, para Burdier o campo científico tem relativa autonomia, mas é pressionado pelo campo do poder, pelo campo político, pelo mercado, e a depender é o campo de lutas e disputas e a depender de nós temos que lutar e disputar também o campo do poder. os dominantes de todos os campos disputam o campo do poder, inclusive do campo científico. Então, eu acho que é só uma correção. Você tem toda a razão. A minha tendência de usar a provocação como estratégia retórica às vezes me leva a dar tiro no pé e começa esse comentário sobre o Burdier. Bom, quero só, então, mais uma vez, agradecer muitíssimo ao professor Olival Freire Júnior. Excelente discussão. Acho que todos ganhamos. Desejar, então, a todos um bom final de sexta-feira. Obrigado.